Então, Igreja do Senhor Jesus, ore agora com o Pastor Chico Chagas. Vamos orar, amados. Vamos dizer para Deus, Pai Santo, Deus amado, Deus querido, aqui estamos nós, Deus, cientes e Senhor, amando esta missão que o Senhor deu a cada um de nós. Louvamos o Teu nome, Pai. Glorificamos o Teu nome e agradecemos, Deus, porque a Tua bondade, que é infinita, Deus, ela se revela em nossas vidas através da Tua misericórdia. Por isso, Pai, nós pedimos que o Senhor use este culto no lar para levar a Tua Palavra aos quatro cantos da terra. A cada coração, Deus, que precisa ouvir a Sua voz, ouvir a Sua Palavra e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Oh, Deus, abençoa nossas moderadoras, nossos moderadores. Abençoa, Deus, nossas ovelhinhas, cordeirinhos que o Senhor nos deu para tomar de conta, Senhor, para mostrar o caminho a ser seguido. Que todos que entrarem, Senhor, neste culto, sintam a Tua presença. Abençoa os que aqui já estão e os que vão assistir posteriormente. Abençoa, Deus, os inscritos no canal, os que dão like, os que gostam e amam a Tua Palavra. Ah, Paisinho querido, estende a Tua mão santa, soberana e poderosa sobre a vida dos dizimistas, dos ofertantes desta obra, que ajudam, Deus, a nós fazermos a Tua obra, Pai. Mais uma igreja, Senhor. Duas igrejas estão sendo abertas em Alagoas, lá em Junqueiro, Pai. No comando do pastor Marcos Ferro, com a família do pastor Manuel, e nós queremos agradecer, Deus, porque são Teus filhos e filhas que sustentam esta obra com amor, com carinho, com dízimos e ofertas. Vidas já estão sendo alcançadas ali em Alagoas. E nós oramos, Deus, pela família do pastor Marcos Ferro, pastor Manuel, pela irmã Lurdinha, matriarca desta família. Por cada irmão, Senhor, que é pão da vida de perto ou à distância. Senhor, abençoa os dizimistas e ofertantes, que são eles que cumprem seus votos com a casa do Pai. Atende suas orações e abre as portas para abençoar Teus filhos e filhas que têm propósito com esta obra, que sabem que esta obra nasceu Deus em Teu coração. Porque graças ao amor dos Teus filhos, a pão da vida cresce, Deus. Alcança vidas no mundo inteiro. E nós sabemos, Pai, que é o Teu amor, Deus, que sustenta cada um de nós. Então, Senhor, hoje, nós pedimos forças para os cansados. Pedimos alegria para os corações tristes. Saúde para os que estão doentes. Pedimos paz, harmonia nas famílias. Pedimos restauração, restituição para os casamentos que estão abalados. Deus, porque Tu és o Deus que pode reconstruir tudo, Deus. Então, visita cada lar, cada família e abençoa o Teu povo, Deus, poderosamente. No nome santo, maravilhoso e poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amados, queridos de Deus, a palavra de hoje do culto do lar, Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Essa palavra está em Isaías, capítulo 40, versículo 29. Você sabe que tem aqueles dias que a gente a gente se sente fraco, abatido. Não tem? Aqueles dias que você diz assim, ó Deus, não vou suportar, não. Aqueles dias que você parece que está lutando uma luta interminável e que você está nadando contra a maré. E a impressão que nós temos nesses dias é que a gente está sozinho. Mas não é isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que Ele está conosco. Que Ele está do nosso lado. A palavra de Deus nos diz que em todos os momentos Deus nunca vai nos desamparar, Ele sempre vai estar por perto. É. Nós temos nós temos às vezes na caminhada da vida uma vontade grande de de ver Deus, sabe? Quando o profeta o profeta Elias ele estava dizendo eu não sou melhor do que meus pais eu quero morrer. Sinara Carneiro disse eu estou assim, pastor. É. ele disse isso Jeremias também pediu a morte. Jeremias o profeta Jeremias chegou a dizer Senhor não deveria nem ter nascido. Ele chegou a dizer eu deveria ter morrido no ventre da minha mãe. Olha que coisa. E naqueles dias Deus deu alimento àquele profeta acordou ele do sono dele e disse caminha homem caminha porque longa é a tua caminhada. Meu Deus naqueles dias amados o profeta estava precisando daquela palavra de Deus para poder caminhar porque ele estava cansado ele estava enfrentando uma luta grande havia um rei contra ele havia uma Jezabel contra ele havia uma revolta porque ele Deus tinha feito ele derrotar os profetas de Baal e de Azera porque tem hora que nós derrotamos tudo com o poder de Deus vencemos todas as batalhas todos os problemas superamos todas as lutas mas devido ao cansaço devido a tanta luta coisas pequenas se tornam grandes problemas deste tamanho viram problemas gigantes a Ivanilde Alves colocou pastor essa noite foi de muita angústia tem hora que a gente está assim que o peito parece que parece que alguém está imprensando você assim está comprimendo você assim parece que alguém está ai Deus mas nessa hora Deus chega com o alimento dele lembra do do anjo que trouxe o peixe quentinho a carne quentinha o pão quentinho para Elias a palavra faz questão de dizer que ele trouxe até as brasas para não perder o aquecimento daquele alimento hoje você está recebendo esse alimento aqui eu estou aqui pregando a palavra de Deus isso é alimento para a sua vida é para você se levantar e caminhar é para você entender que mesmo em meio a todas as lutas da vida Deus tem sempre o escape Deus tem sempre a saída Deus tem sempre a sua maneira de trabalhar a sua maneira de agir de fazer as coisas e nós precisamos irmãos nós precisamos nós temos a necessidade de saber que em momento algum que nos sentimos só estamos sós na verdade porque Deus é um pai amoroso e ele sempre vai estar do nosso lado para nos sustentar naqueles momentos em que nós queremos fraquejar naqueles momentos que parece que todas as nossas forças se esvaíram se acabaram mas Deus está dizendo não eu estou com você você não está só eu estou com você o Senhor diz tem hora que você olha para um problema que já vem há tanto tempo oh Deus eu não tenho eu não tenho eu não tenho nem mais forças para orar por isso aqui porque a gente chega a falar para Deus parece que o Senhor não quer resolver parece que o Senhor parece que o Senhor não quer solucionar esse problema Deus por que meu pai por que e a voz de Deus vai dizer assim eu vou resolver sim mas por enquanto isso é ferramenta de aperfeiçoamento na sua vida meu Deus meu Deus meu Deus ferramenta senhor ferramenta é através desse espinho na carne eu estou lapidando você te abatendo porque o meu poder precisa se manifestar mas ele só vai se manifestar na tua fraqueza e nós não conseguimos entender porque o agir de Deus é é tão maravilhoso que a gente não consegue entender mas nós temos que fazer a oração de Paulo no capítulo 12 de 2 Coríntios quando ele pediu a Jesus Cristo para tirar dele o espinho da carne e Jesus disse não Paulo não vou tirar a minha graça te basta ele está dizendo a minha salvação te basta o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza e Paulo ora uma oração linda dizendo então senhor então senhor eu me gloriarei nas minhas fraquezas nas injúrias nas acusações nos abandonos nas dores nos sofrimentos na angústia eu me alegrarei em tudo isso porque assim eu saberei que quando sou fraco é que sou forte meu Deus que contramão em relação ao pensamento humano mas Deus disse os meus pensamentos são maiores do que os teus e eu é que sei os planos que tenho para a tua vida são planos de paz de alegria são planos para te fazer ver quem eu sou na tua vida eu sei que estou falando aqui para pessoas que passaram a noite acordadas pessoas que acordaram hoje já com a testa franzida preocupada pessoas que tomaram o café da manhã dizendo Deus entra com providência Deus entra na situação Deus resolve a situação eu estou falando para pessoas que estão sendo humilhadas pela enfermidade porque humilhadas porque são crentes e as outras pessoas acham que o crente não pode adoecer que o crente por ser de Deus não pode adoecer tem pessoas que você vive orando mas você vive doente você vive orando mas você vive na peleja você vive orando mas você vive precisando de dinheiro você vive orando mas vive assim como é que pode isso que Deus é esse tem gente que diz isso para os crentes isso é um tapa na cara o apóstolo Paulo disse três vezes eu pedi a Deus para me tirar o espinho da carne era um mensageiro de satanás a mis bufetear ou seja alguém dando na cara de Paulo dizendo tudo é santo tu não disse que foi o céu tu não disse que Deus te levou lá por que você está assim e a nossa resposta tem que ser aqui dentro aqui dentro de mim eu sinto o coração de Deus batendo através do Espírito Santo aqui dentro eu sinto quanto sou amado amada aqui dentro eu sinto do compromisso que Deus tem comigo eu sinto que há um lugar preparado só para mim para os meus meus irmãos aqui dentro eu sinto o conforto da palavra o alimento que fortalece eu sinto e quando nós estamos às vezes eu conversei com a irmã ontem que ela disse assim não entendo porque pastor vivo orando pela minha família todos me pedem oração e depois me apedrejam como é que pode isso pastor que cabeça é essa você é uma mulher de Deus ore por mim eu estou precisando disso estou precisando daquilo querem que eu seja a intercessora na oração mas ao mesmo tempo me xingam ao mesmo tempo não acreditam na minha conversão me pedem oração hoje e amanhã está dizendo você é lacrente eu disse a ela não se preocupe minha irmã a palavra de Deus diz que quem justifica o crente é o próprio Jesus é como se o crente fosse uma máquina que não tem coração que não tem sangue é como se o crente tivesse uma mente que era autônoma usada só por botões ele não tem sentimentos ele não pode se irar porque essas pessoas que vivem no mundo e assim pensam irmãos eles não conhecem a palavra de Deus eles não vêem Elias irritado orando para que o fogo descesse e matasse os perseguidores dele ele não vê Davi pedindo a vingança de Deus a justiça de Deus ele não vê Moisés quebrando as tábuas da lei ah irmãos porque você é crente não pode ter raiva porque você é crente não pode fazer isso isso não é coisa de crente isso não sei o que há uma nuvem de testemunhas olhando para os crentes e dizendo a Ivanil de Alves está dizendo eu estou vivendo isso pastor é exatamente isso é como se você já estivesse num pedestal santo ou santa completamente imóvel porque as imagens de esculturas levam as pessoas ao pecado mas elas não cometem pecado e as pessoas que são levadas porque ela está lá parada parada sem falar tem boca mas não fala tem mão mas não apalpa tem pés mas não mandam tem braços mas não abraça tem ouvidos mas não ouve tem olhos mas não vê então essa daí ninguém vai falar é só uma imagem lá mas nós não nós temos ação nós temos visão porque a palavra de Deus abre os nossos olhos lâmpada para os nossos pés luz para o nosso caminho é a tua palavra Senhor Salmo 119 versículo 105 então as pessoas começam a olhar para a gente como se a gente tivesse que ser um ser inanimado pronto esse copo aqui é inanimado eu coloquei água aqui dentro na hora que eu quiser eu bebo quando eu não quiser eu jogo para ali quer que o crente seja aquele que ora precisa de você ore por mim mas quer que você ore por ele mas não quer que você diga que ele precisa consertar a vida para poder ter paz com Deus para poder ter o abraço de Deus o carinho de Deus é como o crente fosse uma ferramenta usada e depois jogada de lado eu uso você na hora da oração você ora por mim Deus me abençoe você fica lá fica lá porque você vê muita coisa você tem uns olhos grandes demais os olhos grandes é por causa da Bíblia que abre os nossos olhos aí vem os conflitos familiares vem as coisas erradas porque Deus nos dá visão a gente vê a gente percebe até quando as pessoas estão mentindo a gente percebe o Espírito nos revela o Senhor Jesus disse o Espírito Santo vos mostrará tudo e testificará de mim ele vai mostrar e vai dizer que sou eu que estou mostrando e aí a gente um conflito grande até no meio do nosso sangue no meio da família e você vive com seus problemas que você tem com as dificuldades que você enfrenta e ainda mais o conflito de quem vive precisando de você vive pedindo oração mas não aceita que você é um profeta é uma profeta e profeta fala a verdade profeta fala a verdade o profeta Eliseu disse para o comandante do exército de Israel quando ele disse que amanhã vai ter comida aqui barata aqui na porta tinha uma fome enorme lá ele disse aqui amanhã tem comida barata aqui e aquele comandante disse nem Deus pode fazer isso desmentiu ele ele disse pois você vai ver que vai acontecer agora você não prova não porque você duvidou do poder de Deus você não prova no dia seguinte aqueles quatro leprosos que avisaram o povo tinha lá a cuia de farinha do preço que o profeta disse como se fosse hoje 10 centavos como é que você está numa cidade onde a fome impera onde o povo está morrendo mãe está comendo os filhos para poder sobreviver e o profeta levanta a voz e diz amanhã de manhã vai ter a cuia a cuia de farinha aqui a 10 centavos como é que a pessoa acredita numa coisa dessa e o comandante do exército falou isso é mentira desse profeta e o profeta disse porque você está dizendo que é mentira vai ter agora você não vai comer não no dia seguinte estava lá durante a noite os quatro leprosos foram lá Deus fez o som dos seus pés ser como som de cavalaria o exército assírio fugiu com medo eles pegaram o alimento para eles voltaram a avisar o povo de Samaria o povo foi lá e pegou tudo que aqueles milhares de soldados tinham trazido para comer trouxeram para a cidade estava sendo vendida cuia da farinha mais barata do que o profeta tinha dito e o comandante do exército não comeu porque quando viu aquilo se cumprir infartou e morreu eita glória ser profeta de Deus não é fácil não porque Deus diz fala mas Senhor fala estou mandando te falar Deus falou para Jeremias tudo que eu colocar na tua boca tu vai falar e não diga que é criança não porque eu vou te fazer muro de bronze indestrutível envergonhados e confundidos serão todos que se levantaram contra você está entendendo a palavra envergonhados e confundidos serão todos que quiseram se levantar contra você tu é de Deus tu é de Deus tu é de Deus tem porta aberta tem porta aberta o profeta estava na casa Geazi que era o moço que andava com ele olhou assim viu o exército do inimigo o exército assírio cercou Samaria para prender Eliseu e ele disse ai meu senhor estamos cercados e agora como é que vai ser Geazi pensou na morte cruel que aqueles inimigos iam matar ele e o profeta o profeta botou os olhos olhou e disse senhor abre os olhos dele para que ele veja o que eu estou vendo o profeta estava vendo estava lá o exército inimigo mas estava lá o exército de Deus eita glória o exército de Deus Deus está dizendo assim você está vendo os problemas mas veja a solução também você está vendo as lutas mas veja a vitória também você está vendo os levantes mas veja a queda dos levantes porque Deus está dizendo vou jogar por terra envergonhados e confundidos serão todos que se moveram contra você vão levantar a mão mas não vão abaixar vão tentar te derrubar mas é eles que vão cair aleluia ala decantra decantra se decantra eita Deus como o Senhor é lindo Deus está dizendo assim pode até levantar a mão quero ver abaixar levanta para bater mas fica como estátua parado porque Deus diz para está parado pode até abrir a boca para falar mal de você mas vai sentir o gosto amargo da mão de Deus pesando sobre a vida das falsas testemunhas pode até dizer que você não é crente mas vai ser provado vai ser provado vai precisar das suas orações está entendendo e você vai orar e Deus vai operar e Deus vai curar pode até ter uma visão que você não tem nada com Deus não tem problema mas vão ver Deus na sua vida e vão até precisar de você porque é assim que ele faz hoje Deus está dizendo para o povo dele assim quem cuida de você sou eu quem é teu pai sou eu eles podem até duvidar mas eu sou teu pai tem momentos que você diz eu sou filho de fulano você às vezes é um pai importante uma mãe importante eu sou filha de fulana conversa e quando você diz eu sou filho de Deus ora se você diz que é filho do humano e eles já duvidam apenas porque sua mãe é importante ou é conhecida seu pai imagine quando você diz eu sou filho de Deus o todo poderoso o criador dos céus e da terra aquele que ordena e acontece tudo o que ele manda imagine a cabeça das pessoas elas não vão entender não não vão elas vão achar que você está mentindo mas você está dizendo sou filho dele você vai ver como eu sou sou filho dele você vai ver Deus vai criar uma situação Deus vai fazer um riboliço Deus vai soprar um vento Deus vai fazer a roda grande entrar dentro da pequena mas vão saber que você é dele vão saber e sabe como é que vão saber porque Deus vai manifestar o poder dele na tua vida para que saibam que tu és dele tu pertence a ele e ele tem negócio com você e você veio aqui hoje para ouvir essa palavra para tomar posse dessa palavra e saber que Deus tem algo contigo o que é esse algo laço aliança sangue de Jesus Cristo nesta aliança com você Deus está dizendo assim não se preocupe não quem te justifica sou eu as vezes você fica preocupado com a opinião de fora está preocupado com o que os outros estão dizendo o que é que vão dizer é como se você estivesse vivendo para as pessoas não viva para o mundo viva para Deus o profundo o escondido o interior de cada um de nós quem conhece é ele é ele que sabe as vezes você faz alguma coisa querendo fazer o bem e é mal interpretado as pessoas acham que você está querendo fazer o mal e começa a julgar você achando que você é uma pessoa má achando que você não deseja o bem quando Deus sabe que você fez com as melhores das intenções quem é que sabe Deus Deus sabe que você fez com a melhor das intenções as vezes você conta alguma coisa para alertar a pessoa para abrir os olhos da pessoa e ela não entende que foi ali uma tentativa de ajudar aquela pessoa a não cair naquele abismo foi um alerta dizendo cuidado tem aí um abismo na tua frente mas as pessoas não entendem que você está fofocando está achando que você está inventando está achando que você está desejando mal mas não se preocupe não ele Jesus Cristo ele sabe tudo é por isso que ele disse filho filha quem te justifica sou eu sou eu que te justifico sou eu que sei quais são as intenções do seu coração não se atormente não não fique preocupado não não fique pensando que por isso ou por aquilo você vai estar com a sua vida complicada porque as vezes é no seu local de trabalho porque as vezes no meio da sua família porque você não foi compreendido não se preocupe não Deus vai mostrar quem você é quem mostra é Deus Deus é que chama Deus mandou buscar Davi lá no campo de Moás vem aqui Davi que eu já preparei a mesa Davi estava lá no campo ele sabia que Samuel ia para a casa do seu pai Jessé e que ia escolher um rei mas ele disse vai ser a Liabe porque o costume judaico sempre dava preferência aos primogênitos e ele era o primogênito de Jessé vai ser a Liabe eu não posso eu não posso nem pensar que sou eu Davi pensava assim eu sou filho de uma prostituta eu vivo aqui isolado a minha família não me quer nem na casa olha a minha família meu pai meus irmãos não querem eu em casa imagina se Deus vai querer eu só que Deus mandou chamar e quando Deus mandou chamar a mesa já estava preparada está entendendo a mesa já estava preparada Deus está preparando a mesa prepara Senhor uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos quando Davi chegou lá a mesa já estava preparada todo mundo em pé imagina a chegada de Davi na casa de Jessé com aquele cajado na mão aquela barba comprida aqueles cabelos brancos o profeta Samuel o juiz o sacerdote Davi chega olha todo mundo em pé ao redor da mesa porque o profeta diz nós não vamos sentar na mesa enquanto ele não chegar eita Jesus aquilo ali era o que reverência é o rei aí Davi chega com o cajadinho dele pronto pai está aqui aí ele olha para Samuel ele nunca tinha visto Samuel Samuel era o homem mais famoso de Israel ele olha e diz nossa como ele é lindo para ele foi uma admiração muito grande porque aquele homem era admirado por toda a nação de Israel e o profeta diz Davi tome a cabeceira da mesa hein senta na cabeceira sentar na cabeceira da mesa era honra de rei do patriarca da família naquele instante Davi sentou no lugar de Jessé sente aqui Davi agora antes passe por aqui e se ajoelhe e o azeite num chifre de carneiro que simboliza poder despejou na cabeça dele e diz o senhor te diz hoje tu és o novo rei de Israel meu Deus estou todo arrupiado como eu queria estar lá para ver isso Deus Davi eu sou o que? o novo rei de Israel assim diz o senhor e os irmãos sentem agora a cabeceira da mesa agora todos podem sentar depois que o rei senta todos podem sentar eita que Deus vai te honrar Deus vai te honrar Marcos Antônio da Pão da Vida cantando perseguições podem te perseguir podem tentar te abater mas serão envergonhados e confundidos o julgado o julgado condenado e lançado na cova dos leões não me deram chances pra me defender nem argumentar simplesmente colocaram a sentença sem defesas sem defesas comecei a sussurrar muitos que eu confiava como amigo veio me apedrejar não entendo porque pessoas que eu amo falam mal de mim mas eu quero sempre em minhas orações os apresentar pois Jesus é quem vai tomar providência e o quadro da história vai mudar jamais vi um crente sendo perseguido sem vitória a contar perseguições faz parte da vida de quem estar com Deus alguém se levanta contra os sonhos teus pra te envergonhar podem tentar o sonho do crente não vai se apagar nem a tua fé vai poder abalar vai na frente tem Jesus como seu guia pra te ajudar não entendo porque pessoas que eu amo falam mal de mim mas eu quero sempre em minhas orações os apresentar pois Jesus é quem vai tomar providência e o quadro da história vai mudar jamais vi um crente sendo perseguido sem vitória a contar perseguições faz parte da vida de quem estar com Deus alguém se levanta contra os sonhos teus pra te envergonhar podem tentar o sonho do crente não vai se apagar nem a tua fé nem a tua fé vai poder abalar vai na frente tem Jesus como seu guia pra te ajudar perseguição perseguição faz parte da vida de quem estar com Deus alguém se levanta contra os sonhos teus pra te envergonhar podem tentar podem tentar o sonho do crente não vai se apagar nem a tua fé vai poder abalar vai na frente tem Jesus como seu guia pra te ajudar vai na frente vai na frente tem Jesus como seu guia pra te ajudar nada aqui nesse mundo se pode comparar nem a mais potente das máquinas pelo homem inventada nenhum supersônico no espaço aplanar sem aterrissar nada igual ao grande dia em que Cristo volta nem constelações estrelas a lua ou o sol a brilhar a terra os céus e os pares não hão de se comparar nada já visto ou imaginado nos tempos presente ou passado nada igual ao grande dia em que Cristo volta tão glorioso será quando Cristo volta ele virá sua igreja buscar para com ele na glória reina nem o esforço humano pode avaliar nem a matemática ou a física poderão calcular nem o mais majestoso dos sonhos terá como sonda voltar nada igual grande dia em que Cristo voltar nem o mais profundo do abismo onde ninguém pisará o mais alto dos montes que não se pode escalar Venha mais longa viaja, o espaço se derá Nada há igual ao grande dia em que Cristo voltar Quão glorioso será quando Cristo voltar Ele virá sua igreja buscar Para com Ele na glória reinar Naquele dia a promessa o Senhor cumprirá Nem lágrimas, dores ou morte o fiel sofrerá Na glória com os anjos pra sempre iremos cantar Nada há igual ao grande dia em que Cristo voltar Quão glorioso será quando Cristo voltar Ele virá sua igreja buscar Para com Ele na glória reinar Quão glorioso será quando Cristo voltar Ele virá sua igreja buscar Para com Ele na glória eterna reinar Para com Ele na glória eterna reinar Rádio Pão da Vida 24 horas com você É muito mais rádio Eita glória! Agora são 10 horas 36 minutinhos Estamos ao vivo Neste sábado, dia 17 de junho de 2023 Povo amado, povo querido de Jesus A paz do Senhor Jesus, povo santo Pois é, vamos trazer conselhos e testemunhos Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês A visita que eu fiz A construção do calcente A casa do pai Tudo em obras Eu vou mostrar a vocês como está também A construção da igreja Lá em Junqueiro No estado de Alagoas Alô povo amado de Junqueiro Alô irmã Lurdinha Mãe dos pastores Marcos Ferro e Manel Ferro Um beijo Deus abençoe sua vida Sua família Todo um beijo no coração de toda a família Vamos trazer agora um pedido de conselho Aqui em áudio Para a gente atender e orientar De acordo com a santa palavra de Deus Bom dia, pastor Pastor Chico Chaga Bom dia, amada A paz, que Deus abençoe Você e seu ministério E sua família Que Deus ilumine cada um de vocês Eu quero um pedido de conselho Eu fui traída pelo meu marido Eu não sabia que ele estava me traindo Depois de 14 anos, quase 15 anos Eu descobri que ele está me traindo Traindo pelo Facebook, pelo WhatsApp Pegando o número das mulheres No Facebook tem não sei quantas No WhatsApp também E resumindo Isso me deixou muito mal Ele é mais novo do que eu Ele é muito trabalhador Ele é um homem bom Ele não é ruim Ele é um bom marido Um bom pai Eu tenho um filho com ele Eu era viúva Me casei E resumindo Porque não pode ser um áudio muito grande Mas a minha história é muito longa E hoje eu estou com 14 anos Que eu moro com ele Vai fazer 15 anos E nós vivíamos muito bem Aí de 2019 para cá Eu comecei a descobrir Que ele estava bebendo demais Ele bebe muito, muito, muito Desagerou mesmo Estava bebendo demais Aí depois agora Já descobri várias traições E eu gosto dele Ele é um bom pai É um bom marido Eu não quero me separar dele Mas também não estou conseguindo Perdoar Não estou conseguindo Tirar isso da minha cabeça Da minha mente E isso está me martelando demais Eu estou com depressão Entrei em depressão Por causa dessa traição dele Entrei Estou com muita ansiedade Estou com muitos problemas De saúde Por causa disso Já fui parar no hospital Com minha pressão muito alta E minha vida Virou assim de cabeça para baixo E eu tento Eu oro Peço a Deus Eu já fiz Já fiz Entrei em campanha Para ver se eu esqueço isso Para ver se Deus Me dá um jeito De eu perdoar Mas eu não consigo Quando eu olho para ele Eu lembro disso aí Que ele está me fazendo Eu vi os áudios dele No WhatsApp Eu vi Ele as fotos da mulher Eu vi ele Mandando dinheiro Para a mulher Vi os Estratos Do dinheiro Que ele tinha mandado Os comprovantes Para ela E isso me deixou Muito mal E hoje Eu vivo Depressiva Ele viajou Ele trabalha viajando Ele está no Goiás Trabalhando Mas assim mesmo Eu não consigo Esquecer Não consigo Não confio nele Se eu vejo ele Está online Eu já penso Que ele está falando Com alguém E isso me dá Um desespero E eu não sei O que fazer Estou pedindo Pedindo oração Pedindo um conselho Meu nome é Francisca Eu moro No Maranhão Eu moro Numa cidade Chamada Barão de Grajaú Maranhão Extremando Piauí Do outro lado Do rio Só tem um rio No meio Do outro lado É Floriano Do meu lado Aqui é Maranhão É Muito difícil Está me tornando Muito, muito, muito Difícil para mim Eu tenho Só um menino De oito anos Com ele Eu tenho dez filhos Eu tenho nove Do meu primeiro casamento Eu sou viúva Meu marido morreu Deixou com meus filhos Tudo pequeno Depois de seis anos Eu me casei com ele Tive um filho E hoje eu vivo Eu vivi uma vida de ouro E hoje eu vivo Uma vida infernal Com essas traições Que eu não estou conseguindo Não sei Não estou conseguindo dormir Não estou Estou tomando remédio Para a depressão Tomo remédio Para dormir Tem dia que eu tomo Três, quatro comprimidos Para poder dormir E vivo numa depressão Que se eu pudesse Eu não saia de casa E eu não esqueço disso E isso é uma coisa Que vive me martelando E me faz sofrer muito Muito, muito, muito Eu já tentei de tudo Para me esquecer E eu não consigo Eu sou evangélica Ele não é Mas ele também Nunca me empatou De eu ir para a igreja Eu vou para a igreja Ele faz Perguntar se eu não vou Pergunta Por que eu não vou Para a igreja Ele não E nesse ponto Ele nunca Falou nada Porque eu sou da igreja Ele não vai Mas também Não reclama E Isso se tornou Muito difícil Na minha vida Muito difícil E está complicado Está muito difícil Aí eu fico na dúvida Eu não sei Se eu me separo Eu não sei Se eu convivo Eu não sei Se eu vou aguentar Eu estou numa dúvida Que eu peço a Deus Eu oro Eu já pedi conselho Para a minha pastora Já pedi oração Mas eu não estou conseguindo Eu não estou conseguindo Sair dessa sozinha E estou pedindo a ajuda De vocês Que me dêem um conselho Eu queria um conselho Do pastor Chico Chaga Se esse áudio Chega até ele Que ele me dê um conselho Por favor O que eu vou O que eu posso fazer Para me esquecer Tirar isso da minha mente Tirar isso do meu pensamento Porque eu não consigo Eu não estou conseguindo Está muito difícil Está doendo demais Isso dói dentro de mim Dói demais Eu sou uma pessoa já De 54 anos E ele é mais novo do que eu Não é muita coisa Mas ele é mais novo do que eu E isso está muito difícil Não por causa Da minha idade Da dele Porque as mulheres Que eu achei Que ele está me traindo Com elas É pior do que eu É umas velhas É umas pessoas Feas Umas pessoas Que não tem nada a ver Não tem nada a ver É uma pessoa Que na minha mente Eu não sei Nem o porquê Que eu fui trocada Por umas coisas É pior do que eu E mais o pior Que eu acho Não é isso O pior É que não me sai Da cabeça As palavras de amor Que eu vi Os áudios Ele mandando áudio Pedindo foto delas Nua Pedindo foto delas Dizendo que ela Estava linda Dizendo que ela Estava maravilhosa Dizendo que ela Estava Que ela era Tudo Era tudo Menos Menos fé Porque ela é horrível Mas ele nunca falava Da feura dela Só falava que ela Era muito linda E isso Até hoje Eu tenho pesadelo Com essas palavras Que eu ouvi Eu tenho pesadelo Às vezes Quando eu consigo dormir Eu acordo no meio da noite Chorando Porque eu penso Que eu estou ouvindo Aquelas palavras Que ele estava falando Para ela E eu não consigo Está muito complicado Está muito difícil Para a minha vida Muito Eu choro Me desespero E calada Eu não brigo Nunca briguei com ele Nunca reclamei As coisas que eu fiz Foi mostrei as fotos Para ele Falei que eu tinha descobrido Na época que eu descobri Há quatro meses atrás Eu queria me separar dele Mas depois A gente passou Acho que uns 15 dias Ele lá Para a casa da mãe dele Eu aqui em casa E depois ele voltou E a gente fez as paz Mas aquela paz Que eu não consigo Esquecer Não consigo Se ele deita comigo Eu estou pensando Se ele não está comigo Eu estou pensando Se eu vejo ele mexendo No celular Eu estou pensando Não tem como tirar Da minha cabeça De jeito nenhum Já pedi a Deus Mas ainda não me libertei Disso Eu não liberto o perdão Porque eu não consigo Não consigo Não consigo Pastor Que Deus abençoe A vida de vocês Eu sei que Meu áudio ficou Um pouquinho Extenso Mas Resumindo Ele é um homem bom Ele é um marido bom Ele é trabalhador Tudo que ele faz É para casa Ele me trata bem Ele Eu confiava tanto nele Que eu nunca na minha vida Eu mexi no celular dele Nunca Esse tanto de ano Que eu moro com ele Eu nunca mexi no celular dele A primeira vez Que eu mexi no celular dele É porque Uma pessoa me falou Que ele estava mostrando As fotos dessa mulher E Se alguém me dissesse Eu não acreditaria Porque eu confiava tanto nele Porque ele nunca demonstrou Nada diferente Dentro de casa Nada Nada diferente Ele toda a vida Simplesmente Ele foi um homem Muito bom Dentro de casa Tudo que ele faz É para casa Ele me ajeita Ele não é muito Ele de primeiro Ele era mais Ele dizia que me amava Ele dizia que Gostava mais de mim Ele dizia mais coisas Bonitas para mim Hoje ele não fala mais nada Ele não fala nada Mas nem com isso Eu nunca desconfiei de nada Ele não me faz um elogio Ele não Ele não Diz que com a roupa minha Está bonita As penas Aqui e acolá Ele diz que eu estou gorda Aqui e acolá Ele fala Ah, mas tu está gorda demais Ah, tu está engordando demais E Muitas vezes Ele me bota muito para baixo Ultimamente Ele fala coisas Que me deixam muito para baixo Ele diz que eu estou gorda Diz que eu estou cheia de pneu De vez em quando Ele olha para mim E fala que aquela roupa Não assenta mais em mim Porque eu estou com os pneus Que eu nem estou tão gorda assim Mas ele fala E isso a vez me bota para baixo Mas eu nunca imaginei Que ele estivesse me traindo Quando eu descobri Foi como se ele tivesse me dado Uma facada Foi a pior facada Que eu aguentei Nas minhas costas Foi ele Fazer uma coisa dessa Porque eu não esperava Eu não esperava isso dele De jeito nenhum Nem imaginava que um dia Ele pudesse fazer isso comigo Ele viaja Ele trabalhava Ele trabalha sempre fora Ele trabalhou em São Paulo Ele trabalhou no Rio de Janeiro Ele trabalhou no Acho que no Brasil Aqui ele já trabalhou Quase em todos os lugares Mas eu nunca Desconfiei em nada dele Só a cachaça mesmo Eu pensava que era Através da cachaça Que ele estivesse diferente Porque ele bebe muito Muito, 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 muito Ele não bebia Mas hoje Ele bebe tanto Ele bebe que Perde o sentido Aí eu pensava Que era por causa disso Porque aqui e acolá Eu reclamava Por causa da cachaça Pensei que fosse por causa disso Só que depois Eu descobri que não era Que foi uma traição mesmo Uma traição de verdade E não era só com uma não Tinha, era três Três mulheres no Facebook No WhatsApp E bem um aderno no Facebook E todas com as mesmas coisas Era coraçãozinho Figurinha Aquelas figurinhas de abraço Era mensagem de amor Era coisas que Que muitas vezes Eu queria tanto ouvir dele E nunca ouvi Ouvi ele falando para as outras Mas para mim não E isso me doeu demais E está doendo demais Está doendo Não é porque Eu não possa largar ele Não Eu tenho como sobreviver Se eu largar ele Eu não preciso dele Para mim Sobreviver Mas também Não queria me separar dele Porque como na palavra diz A mulher é sábia Ganha seu marido Calada Isso eu fiz Eu fiz Até hoje Eu estou calada Só que só dentro de mim Que está estralado Está quebrado Está arrebentado Está Só os pedaços Aí como é Como é que eu vou aguentar Calada Me quebrando toda Toda quebrada Do jeito que eu estou E eu aguentando Calada Para ver se eu ganho ele Porque minha oração Eu desde 2019 É campanha É oração Eu entro Em todas as campanhas Aí da 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 Pão da vida Eu entro Em todas as campanhas Da minha igreja Tudo pedindo por ele Eu faço de tudo por ele Eu já fiz Eu já fiz Tudo Por ele Mais do que O que eu peço Por mim E nunca consegui Tirar Ver se Deus Libertava ele Dessa cachaça Libertava ele Dessas coisas ruins Libertava ele Dessa maldição Dessas Dessas safadezas dele Porque eu chamo isso É safadeza Porque Ele está Ele está mentiroso Falso Ele está falso E mentiroso Ele mente Tanto Que quem não conhece ele Pensa que é verdade Depois que ele deu Nessa cachaçada O cara está mentiroso Mas a mentira dele Não é só Por causa da cachaça É por causa da mulherzada Também Muito bem Irmão Francisca A senhora falou Seu nome Então eu posso Chamá-la pelo nome Eu quero Usar A Bíblia Sagrada A palavra de Deus Para nortear Sua vida Né Os irmãos E as irmãs Que estão aqui Ouvindo o seu pedido E conselho Perceberam Que você falou Várias vezes Que ele é um homem bom Que ele é um homem trabalhador E que ele Lhe trata bem Embora ultimamente Esteja Esteja Dizendo que você está gorda Está cheia de pneu Quer machucar uma mulher Diga que ela está gorda Porque Existem duas maneiras De dizer que está gorda A forma de falar É que faz a diferença Por exemplo Se eu disser assim Nossa minha neguinha Você está tão bonitinha Está gordinha Pronto É um elogio Né Quando alguém diz assim Fulana Você viu fulana Mulher está tão gordinha Né Alguém passa por uma enfermidade Fica doente Aí você diz assim Ela está recuperando o peso Está engordando Quer dizer É um elogio É algo maravilhoso Mas quando diz Nossa você está gorda Viu Pronto Só o jeito da cara Já Já Complica Né Mas eu quero Primeiro dizer Analisar a sua história Foi muito bom o seu áudio Que a senhora explicou Tudinho Direitinho Para a gente direcionar Uma palavra de Deus Para a sua vida Primeiro eu quero dizer Que Esse homem Veio para a sua vida Quando você estava No avião Vez E já tinha muitos filhos Se não me engano 11 filhos Foi isso que ela falou Acho que foi 11 filhos Que ela disse Não 10 filhos Ela tinha com o primeiro marido Foi irmãos assim Vocês se lembram Não importa Muitos filhos Ele veio para a sua vida Né E Ele está passando Por essa fase E eu vou dizer a você Com toda certeza Se esse homem É um homem Que mantinha relacionamento Com várias mulheres Eles têm Ele tem maldição Na vida dele Tem maldição Não tenha dúvida Nenhuma Você que está Me escutando agora Quem está falando Para vocês É quem conhece A palavra de Deus Porque eu estudo A Bíblia Há mais de 40 anos E quem viveu Essa realidade Nove filhos Né Valdemir Carneiro Está dizendo Nove filhos A Lidiane Também Camargo Diz nove filhos Então assim O que é que acontece Vou explicar a vocês Um homem Quando ele tem Várias amantes É o primeiro sinal De maldição De adultério Na vida dele Da família dele Pode olhar Que o passado dele Parentes dele Passaram pela mesma coisa Ou ainda estão passando Eu estou falando isso Irmãos Porque eu conheço Essa realidade E eu não conheço Na vida de outras pessoas Não conheço Na minha vida Na vida da minha família Essa maldição É uma maldição Que só Jesus Cristo Quebra Mais ninguém Mas eu vou dar Um conselho a você Baseado na palavra de Deus E no meu exemplo de vida Que eu não tenho Dificuldade nenhuma Em contar Porque eu faço isso Para a glória de Deus Pela transformação Que Deus operou Na minha vida E vai operar Na vida do seu marido Também Francisca Preste atenção A palavra Vamos abrir a Bíblia Primeiro Em 1 Coríntios Capítulo de número 7 Depois vamos Para 1 Pedro 1 Coríntios Capítulo 7 Preste atenção O que diz A palavra de Deus Nós Que somos crentes Nos orientamos Pela palavra Não é pelo que Dizem os outros Cada um Tem sua opinião Se você For ouvir A opinião Das pessoas Você nunca Vai conseguir Se encontrar Eu sempre Gosto Gosto De citar Aqui A história Do velho Do menino E do jumento Nunca Você vai Ouvir Se você Ouvir Dez pessoas Você vai Ouvir Dez Opiniões Diferentes Mas a opinião De Deus A direção De Deus É uma só Só ele Olha aqui 1 Coríntios Capítulo 7 Versículo De número 13 E se Alguma mulher Tem marido Descrente Que o seu É descrente E ele Consente Em habitar Com ela Não deixe Versículo 14 Porque o marido Descrente É santificado Pela mulher E a mulher Descrente É santificado Pelo marido Doutra sorte Os vossos Filhos Seriam imundos Mas agora São santos Você sabe O que é O marido Descrente É santificado Pela mulher É Deus Dizendo Que ele Vai ser Crente Mas Mas pastor Esse homem Bebe Feito Bebe Fuma É Adúltero Ele pode Ter mil E um Defeitos Eu pergunto A você Deus tem O poder Para tirar Isso dele 1 Pedro Capítulo 3 Versículo 1 Semelhantemente Vós mulheres E sede sujeitas Aos vossos E os próprios Maridos Para que também Se algum Não obedece A palavra Quer dizer Não é crente Seja ganho Pelo procedimento Da sua mulher Sem palavras Deus está dizendo Você não vai ganhar Seu marido Você não vai mudar A vida Do seu marido Brigando Não vai mudar A briga A discussão Só faz Inflamar As coisas Você vai ganhar Pelo procedimento De que Você é crente Então seja Crente Você falar Você falar Com seu marido Usar De aspereza Com ele Xingar Ele Chama Ele de Raparigueiro De vagabundo De pilantra De não sei o que Você só vai Inflamar A situação Porque amante Chama ele De amor Meu benzinho Meu isso Aquilo Amante Elugia E você Fala mal Não A palavra De Deus Está dizendo Sem palavras Sem xingamentos Fale de Deus Diga para ele Amor Estou orando Por você Estou orando Para Deus Te libertar Dessa maldição Do adultério Estou orando Para Deus Fechar a porta Do seu coração Para que o diabo Não entre E não faça O que está fazendo Na sua vida Estou orando Por você Só isso E ore E jejum Espere Deus Trabalhar Sabe por que Eu prego Essa palavra Aqui Porque essa palavra Se fez presente Na minha vida Na minha vida Estou falando Da minha vida Eu era um adúltero Eu era um devasso Eu cheguei a ter Várias amantes Ao mesmo tempo Por isso que eu digo Que é maldição Porque meu pai Também fazia isso Meu avô Também fazia isso Meus tios Faziam isso E meus filhos Faziam também Meus filhos Também estavam Debaixo Toda a família Estava debaixo Da maldição Que Deus Quebrou em mim Para a glória Do nome de Jesus Cristo Ele me usou Para ficar na brecha E quebrar a maldição De toda a família Então você Discutindo Você fazendo O contrário Do que manda A palavra de Deus Você não vai conseguir Quebrar a maldição Não é nem você Que quebra É Jesus Mas ele não vai operar Porque você não Está dando lugar Para ele trabalhar Para ele fazer A mudança Que precisa ser feita Minha irmã Você mesmo citou Que a mulher Sábia edifica Sua casa E a tola Destrói com as próprias mãos Olha o que é Olha o que é Que o inimigo Coloca no seu coração Quando eu ligo Para ele Que ele Não atende Quando eu entro No whatsapp dele E vejo que ele Está online Me vem logo A impressão Que ele está Conversando com alguém Vá orar Minha irmã Não busque Sofrimento Dores Além do que Você já tem Entregue esse homem Para Jesus Que ele precisa Ser liberto Ser liberto Porque a primeira coisa Que o diabo faz Eu digo a você Porque eu passei Por isso Eu sei o que Eu estou falando O homem Quando ele Arranja um amante Ele vai chegar Em casa A comida Da mulher Não presta Pode estar Mais gostosa Do mundo Não presta A casa Pode estar Perfumada Ele sente Que a casa Está suja Está fedendo Toda roupa Que a mulher Veste Para ele Não é bonita A voz Da mulher Às vezes Irrita ele Porque ele está Você está Na luz Ele está Nas trevas Então é um choque A palavra de Deus Diz que o espírito Milita Contra a carne E a carne Contra o espírito Ele está na carne Você está no espírito Então como é que você Vai conseguir Realmente Sair disso Se você Não tomar posse Da palavra De Deus Que diz Que maior É o que está Em nós Do que aquele Que está No mundo Que é o diabo Maior É o que está Em nós Que é em Deus Olha Se o espírito Santo Está em nós Está mais Do que Explicado Que o espírito Maligno Está em quem Vive no pecado A palavra De Deus Diz em Mateus Capítulo 10 Que o espírito Santo Quando chega Expulsa O espírito Imundo Da vida Do homem Limpa a casa Que é o coração Adorna Deixa bonitinha Tira toda a sujeira Toda a imundícia Está escrito Na palavra É por isso Que o crente Que conhece A palavra Ele supera Melhor as situações Porque ele consegue Ver na palavra Sua vitória Lá na frente É como se Deus Abrisse assim Uma visão De futuro Uma visão macro Para ele ver O que está À volta dele E entender O que Deus Vai fazer Na vida dele E dela Está entendendo Minha amada A Quitéria Gusmão Está dizendo Já passei Muito por isso Pastor A Carla Santos Disse Até respirar Irrita Ou seja Você precisa A sua decisão É Eu quero ser usada Por Deus Para salvar Esse homem Ou eu lanço ele Nos braços do diabo Logo de uma vez Porque eu já contei Para vocês Que A pastora Joa Sanete Passou por isso Que você está passando Passou por isso Sofreu Mas para a glória Do nome de Jesus Há muitos anos Eu tenho sido E serei Até morrer Em nome de Jesus Um homem de Deus E eu agradeço Sabe o que vai acontecer Com ele Quando ele passar A conhecer Deus Quando ele passar A conhecer a palavra Ele vai reconhecer Que você Foi alguém Que Deus colocou Na vida dele Para tirar ele Desse lamassal Para tirar ele Dessa vida Que ele leva Ele vai reconhecer Como eu reconheço Que a minha esposa Minha neguinha Foi usada por Deus Eu tenho ela Como um anjo Que Deus colocou Na minha vida Porque eu sei O que eu fazia E sei que a forma Como ela reagia Sem precisar Ficar comigo Ela ficava Suportava Foi Deus Na vida dela Porque senão Uma mulher nenhuma Suportaria Mas você pode decidir Espera aí Eu vou pagar o preço E Deus vai me usar Para salvar a vida Dessa pessoa Aqui Desse homem Ou então Deus Eu não quero essa missão Vou largar E aí ele vai viver Na desgraça Na irmã do diabo É como se você Fosse usada Para invadir o inferno E tirar ele lá De dentro Entendeu meus amados É isso aí Deixa eu trazer mais um conselho O conselho está dado Minha irmã Francisca Se você estiver Disposta A pagar o preço Vamos trazer mais um conselho Queridos A paz do Senhor Pastor Boa noite Meu nome é Maria das Graças Eu moro em Belo Horizonte Minas Gerais Amém E eu passei para o Senhor Que eu perdi meu pai Por 93 anos No ano novo Na virada do ano E E olha Que eu mais precisei De apoio Do meu marido Fui casada 34 anos Tenho uma filha De 28 anos Eu morava em Macaré E eu descobri Que meu marido Estava me traindo Com uma mulher Que se dizia Ser minha amiga Que eu estava Dando comida Para ela Dentro de casa Dando abrigo Para ela Três criancinhas De 5 anos Que ela tem Meninas gêmeas Eu dando roupa Dando calçado Arrecadando alimento Arrecadando leite Para as filhas Roupa Até para ela mesmo Levei ela para um encontro Na minha igreja Mas aí Ela Onde já desviou E ela morando Dentro da minha casa E Com a morte Do meu pai Eu vim descobrir Que ela estava Tendo um caso Com meu marido E Isso acabou comigo Eu larguei ele lá E morei Belo Horizonte E eu estou muito Com a cabeça Eu estou muito Desnorteada Eu estou Na presença de Deus Vou na igreja Tem 10 anos Que eu sou convertida Batizada Mas é uma dor Muito grande No meu peito Foi uma apunhalada Que eu levei Pelas costas E eu não consigo Liberar esse perdão Eu estou sofrendo Muito com isso Precisando de uma palavra Amém Querida graça E eu vou lhe dar a palavra A você E a todas E todos Que estão aqui Para ouvir a palavra Sobre perdão A palavra que eu vou lhe dar Está em Marcos Capítulo de número 11 Evangelho de Marcos Depois de Mateus Capítulo 11 Você está vendo aí irmãos Ela foi traída Pela pessoa Que ela mais ajudava Acontece demais isso Meu Deus Marcos capítulo 11 Preste atenção A coisa que eu vou falar É importante isso Qual é o sacrifício maior? A Ruth Oliveira Diz Eu já passei por isso A Maria Zezé Que diz Meu Deus Quanta traição A Ruth Oliveira Dói muito Dói Mas deixa eu perguntar A coisa a vocês Qual é O perdão Que Deus mais ama? O perdão Para uma pessoa Que lhe causou Uma grande dor Ou o perdão Para uma pessoa Que apenas Arranhou O perdão Para uma pessoa Que feriu você Ali Que machucou você Ou o perdão Para alguém Apenas que Arranhou você O perdão Que Deus mais ama É o perdão Que você Força A sua natureza Para perdoar Quando você diz Deus é difícil É difícil Perdoar Mas você Perdoa Olha aqui Marcos capítulo 11 A partir do versículo 22 A palavra diz E Jesus Respondendo Disse-lhes Quem foi? Jesus Tende fé em Deus Porque em verdade Vos digo Que qualquer Que disser a este monte Ergue-te E lança-te No mar E não duvidar Em seu coração Mas crê Que se fará Aquilo que diz Tudo que disser Ele será feito Deus está dizendo Eu atendo As orações Daquele que tem fé Versículo 24 Eu estou lendo Marcos 11 Por isso Vos digo Que tudo que pedir Diz orando Crendo O recebereis E tê-lo eis Versículo 25 E quando estiver Diz orando Perdoai Se tendes Alguma coisa Contra alguém Para que vosso Pai que está Nos céus Vos perdoe As vossas Ofensas Versículo 26 Mas se vós Não perdoardes Também o vosso Pai que está Nos céus Não vos perdoará As vossas Ofensas Deus está dizendo Assim Se você Perdoar Eu te perdoo Se você Não perdoar Eu não te perdoo É desse jeito É difícil É É muito difícil Meu Deus Como é difícil Pastor E como é que eu faço Irmã Jesus Cristo Quando foi Para a cruz Não foi fácil Não Para ele Não Viu Foi dolorido Ele chegou A falar Para Deus Chegou a dizer Para Deus Pai Se possível Afasta de mim Esse cálice Não foi não assim? Se possível Afasta de mim Esse cálice Foi dolorido demais Para ele Meu Deus Como foi dolorido Então Para Para Deus O sacrifício Em meio a dor É o sacrifício Que tem mais valor Para Deus E eu estou dizendo A vocês Que eu sou santinha Eu já perdoei Gente que eu dizia Deus Eu não consigo não É Já tive Já isso Já de Meu Deus Como é que eu vou fazer Meu pai Para tirar isso Do meu coração Jesus Tira aqui Papai Porque eu não consigo Não Mas fazer o que Irmãos Eu quero dizer Para você Meu irmão Que perdoar É bom É pastor É Perdoar É bom Faz bem Para a gente Odiar Faz mal Para a gente Irmãos Quero mostrar O cartaz Aqui Que o pastor Marcos Ferro Fez lá Em Alagoas Olha como ficou bonito Ô pastor Parabéns O cartaz Ficou muito lindo Dia 24 de junho Deste sábado No próximo Pastor Chico Chagas Pastora Jó Sanete Com alguns irmãos Vão estar Em Junqueiro Na abertura da igreja Pão da Vida de Junqueiro Nós vamos consagrar o templo Lá junto com os pastores E vamos consagrar a construção Da igreja Que está sendo construída lá Pastor Marcos Ferro Pastor Manoel Ferro Suas esposas Irmão David As cantoras Que estão aqui Com muito bom cartaz Ficou lindo Maravilhoso Irmãos Vamos ter também A participação Da cantora Érica E da cantora Eloise Ferro E alguns irmãos Vão conosco Também Quero mandar aqui O abraço Carinhoso Para vocês E quero já Profetizar No nome de Jesus Que vai ter cura Que vai ter batismo No Espírito Santo Que Deus vai operar Maravilhas Em Alagoas Na abertura da igreja Pão da Vida de Junqueiro E depois da abertura Da igreja de Junqueiro Nós vamos para a capital Vamos para Maceió Em nome de Jesus Vamos para Maceió Quero mostrar a vocês Aqui a construção Da igreja lá Essa aqui é a construção Está avançada A construção lá Da igreja Uma comunidade Lá de Junqueiro Olha como é Que está a construção Boa tarde Pastor A frente da igreja Já está pronta A altura A altura ficou com 4,34 Deixa eu tirar aqui Essa ficou a altura Que o corpo da igreja Também já está Deixa eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu voltar Do início irmão Espera aí Só esperando agora Voltar de pasto A frente da igreja Já está pronta A altura A altura ficou com 4,34 Essa ficou a altura Que o corpo da igreja Também já está Já está sendo feita A cobertura Só esperando agora A cobertura Para a honra Glória de Deus Aqui a parte do fundo Aqui os dois banheiros A parte de trás Foi muito boa Entrando no corpo da igreja A gente tem lá O paredão por dentro O paredão da frente ficou com 3 cinturões Um na sapata Um no fechamento de porta E o outro finalizando lá Muito seguro Concluindo Que maravilha Aqui a parte do altar Ali a desempenha já está pronta Dois desempenhas De alvenaria Aqui o outro desempenho Da parte de trás Aqui a secretaria Aqui no corpo vai pegar Três tesouras E a obra A obra parte de alvenaria Já está pronta Para a honra Glória de Deus Aí o pastor Marcos Ferro Já está providenciando A cobertura lá Eu glorifico a Deus Por isso irmãos Porque Ao conhecer o pastor Marcos Ferro E o pastor Mandel Ferro A gente percebeu Logo de De início Da nossa conversa Que a vinda deles A Mossoró Era uma vinda Providenciada por Deus É Eu sinto muita confiança Nesses pastores aí E sei que eles vão fazer Uma grande obra No estado de Alagoas Uma grande obra E Deus já me revelou Logo de cara Que o pastor Manuel Ia ser o pastor Do estado de Alagoas Que ia tomar de conta Das muitas igrejas Que nós vamos ter lá Nos próximos anos Não tenho nem dúvida disso A promessa foi feita Nós estivemos aqui Na fazenda do pai Com esses pastores Eles ficaram Três dias Foram consagrados aqui E tivemos uma reunião Fizemos um Um devocional Lá na fazenda do pai A noite Foi um mistério Tão grande de Deus Que uma irmã Que veio Tinha feito prova Com Deus E Deus falou Exatamente aquilo Que ela precisava ouvir E os pastores Foram tocados Pelo poder de Deus E nós Passamos para o povo De Alagoas Para o povo De Junqueiro Que vocês estão Recebendo uma igreja Que verdadeiramente Vive na palavra A igreja Pão da vida Ela vive a palavra Ela pratica a palavra Ela ensina a palavra É uma igreja Muito séria Uma igreja Que ama Suas ovelhas Os pastores Que amam Suas ovelhas Homens e mulheres De Deus Que amam Suas ovelhas E nós estamos Avançando Irmãos Avançando Nós vamos agora O próximo passo Até o final do ano Abrir Salvador Capital da Bahia E se for necessário Abrir antes A gente abre Estou só esperando Terminar o calcente Porque a despesa É muito grande Né Essa construção Da igreja Lá em Alagoas Essa igreja Que eu mostrei A construção Os irmãos estão fazendo Com recursos Que eles levantaram Lá mesmo Já com os irmãos Que estão debaixo Do apacentado Pastor Marcos Ferro E Pastor Manuel Ferro Eu não mandei Dinheiro para a construção Mandei apenas Uma ajuda De 10 mil reais E estou mandando Agora o som Comprei um som Muito bom Para lá Microfone sem fio Microfone com fio Violão Guitarra Não violão não Pastor Marcos Não precisa trazer O violão Que nós temos Comprei bateria Comprei guitarra Comprei baixo As cadeiras Nós Passei agora O pix das cadeiras Compramos as 100 cadeiras Viu Pastor Marcos Estamos levando 100 Para começar Mas já encomendei 200 cadeiras Já Cadeiras já Prontas Que o pastor Também é um pastor Que constrói Mostrei para vocês Aqui ontem Essa Pronto As cadeiras É esse modelo aqui O que eu escolhi Foi essa cor Por quê? Porque Essa cobertura Ela é impermeável Então as cadeiras Pastor Marcos Que nós compramos Agora para a igreja Em Junqueiro Elas irão Para a igreja Lá da comunidade E nós vamos mandar A quantidade Que for necessário Dessas cadeiras Eu comprei 200 Dessa aqui Que o pastor Deve entregar Em 15 ou 20 dias Nós vamos mandar Deixar aí Cadeiras Alcochoada Muito confortáveis E Deus vai nos dar Um prédio Lá na cidade O prédio Da Comunidade Rural A gente já tem Que é esse prédio Que vocês viram aí O vídeo E Deus vai nos dar Na cidade lá Lindas cadeiras Não é Sula Gorgona? Aqui você tem A prestação de contas Do que Deus faz Onde está sendo empregado O seu dinheiro Ontem eu visitei A casa do pai E visitei O call center Veja a casa do pai Fui lá ontem Veja o vídeo Que nós fizemos Ontem lá No término do canteiro Ao redor da piscina Muito bem amados Queridos A paz do Senhor Jesus Vem cá Dagmar Deixa eu mostrar você Aqui para o povo Rapaz Você tem que aparecer Aqui é o mestre Dagmar Pai do Senhor É o mestre de obra Carregado aqui Da obra Quem começou Tudo aqui Começou aqui Ele começou do zero Quando ele começou Aqui não tinha nada Esse muro Essas coisas aqui Tudo foi Ele construiu A parte de cima Doutor Alexandre fez Mas a parte de baixo Aqui foi tudo ele que fez E nós estamos aqui Para mostrar Exatamente isso aqui A obra que ele está Acabando de concluir aqui Mas já está Outra obra ali Já Tem os homens Trabalhando ali Não é Dagmar É Vamos passar agora Para a parte de fazer Isso aqui Mostra aqui Fazer isso aqui Está vendo Esse romba de tijolo aí Isso aí chama-se Tijolo de cimento Intertravado Vamos calçar aqui Tudo Duas praças ali Vai ficar linda Isso aqui Tudo limpo Bonitinho Agora vem cá Para você ver O que foi que ele Terminou aqui Essa obra Terminou hoje Foi Dagmar Terminou ontem Essa obra aqui Que é a obra de Da jardinagem Aqui em torno da piscina Né Olha como ficou Bonitinho os canteiros Está vendo Caixinha de iluminação Dentro E fora Né Aqui a torneirinha Dagmar rabutou Foi água aqui Dagmar não alisa não Rabutou até água aqui Aqui pagou as plantas Que vai ser aqui dentro Aqui mais intertravado Está chegando E não chegou tudo não Porque a gente pediu Para parar um pouco Foi Dagmar É E aqui olha Como vai ficar bonitinho Imagina aí Pessoal aqui A gente vai colocar Uns bancos aqui Né Aqueles banquinhos de praça Para os irmãos tomar banho Descansar nos banquinhos Aqui tudo arborizado Tudo com as florezinhas Né Olha aí Olha o acabamento Do serviço do Dagmar Aí Dá uma olhada aí Para você ver O acabamento Olha aqui Eita Jesus Já estou até pensando aqui Quando tiver isso aqui Tudo com planta Como vai ficar bonito Né E aqui meus irmãos A gente mostrando para vocês Olha Mostra ali em cima Ali em cima Está vendo os gradeados Aqueles gradeados Que eu falei para vocês Que a gente tem que botar Por quê pastor Por segurança Para evitar Dos internos Os internos que vêm para cá É tudo viciado em drogas Vêm para cá para se restaurar Para aprender profissões Para ele não se lançar Dali para baixo Né A gente vai ter que Ter os gradeados Tudo fechadinho Para evitar que algum pulo E se machuque Nos momentos de abstinência De vontade de voltar a usar droga Tem que ter a segurança Né Então tudo é feito Tudo planejado Inclusive está vindo um pastor Lá de Natal Que tem uma clínica lá Ele está vindo para cá Para ele dar Dar uma olhada Em tudo que está sendo feito aqui Para ele dizer Não pastor Vai ser aprovado Vai ser tudo aprovado Se Deus quiser Né Porque isso aqui Irmãos Não é como a gente quer não Tem toda uma Fiscalização Do Ministério Público Da Secretaria de Saúde Para saber se está tudo ok Uma coisa nós temos aqui Na Casa do Pai Que é muito importante Sabe o que é? Banheiros Eles pedem Dois banheiros Para cada seis pessoas Aqui nós temos Não É um banheiro É assim Eles pedem um banheiro Para cada seis pessoas Aqui nós temos um banheiro Para cada duas Ainda sobra Porque tem os banheiros De fora das visitas Né E aqui como vocês sabem Nós vamos Ali ó Naquele espaço ali Vai ser construído Outro galpão Já falei com a empresa Já está sendo fabricado Os galpão Outro galpão daquele Ali as oficinas Onde eles vão aprender As profissões São três galpões De ensino Nós queremos ensinar Eles Oito profissões Eles vão passar Um ano aqui Quando sair Vão sair Sabendo quem é Deus Vai sair Conhecendo Deus O amor de Deus Vão aprender a Bíblia E vão sair daqui Preparados Para enfrentar O mercado de trabalho Olha que coisa Maravilhosa Amém Aqui está o seu Dízimo A sua oferta aqui Nessa obra Que é uma obra santa Esse lugar É um lugar santo Nós temos testemunho De pessoas que vieram aqui E foram curadas Só em entrar aqui Só em entrar aqui Foi feita uma oração Por ela aqui E foi curada Olha como Deus é lindo Deus ama isso aqui Porque quando você faz Um negócio tão bonito Como esse Pensando em morador de rua Que até é desprezado Pela sociedade Pensando em quem Não tem nada para lidar Você sabe que Deus ama Essa obra por causa disso Nós estamos lembrando Dos pequeninos de Deus E muito em breve Para a glória de Deus Nós vamos ver muitos deles Fazendo a obra E dando testemunho Agradecendo a você Que é dizimista Que é ofertando dessa obra Agradecendo em primeiro lugar A Deus Depois a você Que faz a obra Tá bom? Deus abençoe Fique na paz Que na paz do seu Jesus Deus é grande e poderoso Muito bem amados E nós queremos falar Que nós vamos ter lá Sabe o que? O mural da gratidão Na casa do pai Vai ter um mural lá Mural da gratidão Vai ser no refeitório Os nomes de todas as pessoas Que são dizimistas E ofertantes De todas as pessoas Que nos ajudaram E nos ajudam A construir essa obra E todas as vezes Que eles forem Tomar o café da manhã Almoçar Jantar Nós vamos impor Nossas mãos Sobre esse mural E vamos orar Pedindo a Deus As bênçãos Para essas pessoas O mural da gratidão Vamos botar seu nome lá Você que é dizimista E ofertando essa obra Vai estar lá Nós temos a relação Dos dizimistas E ofertantes E os que dizimam E ofertam E ainda não mandaram Seus nomes Vão mandando Para o call center Para os telefones Do call center As nossas moderadoras Colocam aí os telefones Que são o whatsapp Vocês mandam os nomes Eu sou dizimista Meu nome é tal Para a gente colocar No mural da gratidão Visitamos também O call center Como está o call center hoje Vamos ver como é que está Olha aí Eu tenho prazer Em mostrar a obra de Deus Eu sei que vocês gostam de ver Sabe por quê? Porque quem dizima E quem oferta Quer saber o que está sendo feito Com o seu dizimismo E sua oferta E aqui você vê Igreja sendo construída Igreja sendo aberta Família sendo alimentada Crianças recebendo leite Da fazenda do pai Famílias recebendo Cestas básicas Moradores de rua Sendo alimentados Cuidados com roupas Medicamentos Calçados Material de higiene Limpeza E essa casa do pai Maravilhosa Sendo construída Para acolher eles Então preste atenção Aí na visita Que fizemos O call center é ontem Preste atenção Muito bem amados Queridos de Deus A paz do Senhor Prestação de contas Mostrando a você A construção do centro administrativo Da pão da vida Mostra ali os homens Trabalhando ali Muitos homens Trabalhando aqui Muitos homens na obra Ali no corredorzinho Estão fechando ali A parte de cisterna Dizer para os irmãos Que aqui em cima Em cima da igreja Existem as placas De energia solar Um total de 390 placas Que fornece energia Para a igreja de Mossoró E para as igrejas Pão da vida De toda a região De todo o estado Do Rio Grande do Norte Isso tem ajudado Na economia A igreja tem economizado Por causa disso Glória a Deus Estamos chegando aqui A obra avançou mais Aqui no Eita glória Os homens estão com a mão na massa Olha aqui A parte de porcelanato Já está tudo feito Até ali o púlpito Aqui é a sala De formação de obreiros Treinamento de pastores Obreiros da igreja Aqui é onde a gente vai preparar Os obreiros Para a glória de Deus Estamos aqui mostrando a você A obra do Senhor E aqui Nosso engenheiro Alexandre Almeida Que rapaz bonito aqui Ele aqui é o responsável Da execução da obra Estão todos juntos aqui A nossa obra A parte superior da casa do pai Foi construída também Pela empresa dele Do seu sócio E a gente está mostrando aqui Numa prestação de contas Mostrando para os irmãos Vamos mostrar tudo Como é O que Eles sabiam Onde está sendo empregado Os recursos que eles mandam A gente vai dar uma voltinha aqui Adriano Vem cá Deixa eu botar esse microfone em você Porque na hora que você falar Eles escutam você Pronto Conselanato está como 95% já aplicado 95% do porcelanato Já aplicado Aqui aí Sala já está tudo Conselanato Todas Está vendo aqui Que beleza Sala dos departamentos da igreja Uma Duas Três Quatro Cinco salas aqui embaixo Cada sala dessa Vai funcionar um departamento Aqui é a copa Isso E o doutor Alexandre Ele sabe que a pão da vida É um privilégio pelas irmãs O banheiro dos homens é sempre menor Banheiro masculino e feminino Banheiro das irmãs Banheiro feminino E esse outro aí Ele mostra aí o banheiro masculino E aqui criou-se uma área aqui Uma área bem Comum De encontro Um ponto de encontro Comer um pãozinho de queijo Um cafezinho Depois da obra concluída Você tem que vir aqui Um ponto de encontro Um café Vem sim Com certeza Eles também gostam do pão de queijo Do arroz Do piauí Mas a tapioca arrendada Da paixona Não tem igualdade Pois pronto Vamos lá em cima Vamos mostrar No piso superior Aqui é a copa O lugar de fazer o café O lanche Fica uma maravilha Aqui Fica uma maravilha Vamos subir agora Mostrar para vocês O Alexandre do Projeto Deixou esse espaço aqui Para guardar material de limpeza E é um espaço grande Que vai ali Entra ali para trás Espaço muito bom Para isso Isso aqui é o espaço Do A plataforma A plataforma A elevatória E a acessibilidade É A pessoa chegou aqui Cadeira de roda Chegou aqui Não pode estar caminhando Fazendo força Vai por aí É Você vê aqui Que a escada Está praticamente pronta Toda no mármore Granito preto Granito preto Toda no granito preto É uma benção Isso aqui vai ser Uma maravilha Quando você vier visitar Mossoró Os irmãos de Mossoró Vão conhecer Essa obra Olha como está Ficando bonito Depois que bota o conselho lá Doutor Pega outra Outra visão Sala do pastor Gabriel Vice-presidente Aqui Sala do pastor Chico Chagas Aqui a sala Das irmãs Aqui vai ser Funcional Call Center Olha aqui Que maravilha Ali vai ter um ambiente Para você aconselhar E aqui Delas Aqui Perfeitamente Todo o sistema Integrado Cabos de rede Para todos os computadores Se comunicar Entre si Um negócio Muito moderno Muito bem feito Tudo dia passado Os cabos já estão Tudo aí Os cabos de rede Também Os cabos das câmeras Isso Câmeras de 24 câmeras Aqui Vai cobrir tudo Aqui Tem a visão De tudo Eu quero mostrar A vocês Que aqui Também Olha Banheiro masculino E feminino Também Doutor Alexandre Deixou aqui Também Uma copazinha Aqui para cima Está descendo Buscando café Lá Um cafezinho Aqui Para a gente tomar Aqui o banheiro Masculino Isso Banheiro masculino Aqui o banheiro Das mulheres Feminino Olha o tamanho Você está escutando Esse barulho E as máquinas Trabalhando Perfeito Glória a Deus Agora vamos aí Para a parte de estúdio Aqui irmãos Aqui é a sala de espera Quando você Vem a visitar aqui Vem a participar Dos programas Dar testemunho Olha aqui Vai ter um ambiente Bem gostoso aqui Depois eu vou estar Mostrando para vocês A rádio Já foi tudo criado As arquitetas Já estão finalizando Já está Pronto aqui A sala de espera A parte de ambientação Toda já está A parte de ambientação Nós vamos ter uma sala Uma sala aqui Para podcast Olha a sala do podcast As entrevistas Que nós vamos fazer Né E a vantagem daqui Sabe qual é Porque a igreja É aqui do lado Ali está o estacionamento Da igreja Está a igreja Aqui do lado Então para o pastor Sair daqui Para ir para o Porcinho de Jacó Só atravessar a rua Né rapaz Olha que maravilha Que glória a Deus Por isso Né irmãos Que maravilha Aqui é uma sala Aqui esse ambiente Ele disse que Ele não sabia Ele fala sala master Que é onde ficam os operadores Um virado para cá E outro virado para lá Quando tiver os dois estúdios funcionando Né É a sala dos controles Digamos assim Para ficar mais Bem explicado Né Boa tarde meu amigo Boa tarde Aqui é um estúdio de rádio Né Estúdio de rádio Aqui é outro estúdio de rádio Outro estúdio de rádio Né E o porcelanato dá uma vida Dá uma vida E esse é top Outro estúdio de rádio Aqui outra sala master Sala de controles E aqui O ambiente da TV Aqui vai ser Os cenários da TV Três cenários armados Ao mesmo tempo Alguém está encerrando o programa ali E vai dizer Vamos entrar agora Com o programa tal Tecno Solta a vinheta Já vira as câmeras Pega aqui Já vira para o Também Vai ser uma bênção isso aqui Isso aqui Isso aqui é um sonho Que Deus está realizando Através de vocês Que são Dizimistas Ofertantes dessa obra Deus está realizando Este sonho Eu quero orar Dizendo Pai Santo Deus amado Deus querido Eu quero em teu nome Abençoar Pai Todos os irmãos e irmãs Que ajudam esta obra A ser realizada Quero pedir a tua bênção Para eles Para elas Para suas famílias Quero pedir Deus O que a tua palavra diz Que o Senhor dê Prosperidade Deus Que o Senhor possa Abençoá-los Com grande poder e glória Que o Senhor abençoe Pai querido Nosso irmão Alexandre Engenheiro Ele Seus sócios Seus funcionários Da sua empresa Que vem realizando Esta obra Pai Que eles possam Deus sentir Que esta é uma obra Tua Uma obra Do teu coração Uma obra Do teu reino Abençoa a todos Meu Deus E dá a cada um Eu acredito Que 45 dias aqui A gente já deve Estar entregando Para a novelaria A novelaria Pronto A parte civil Mesmo de obras Aí a gente finaliza As arquitetas As arquitetas já estão fazendo As medição Fizeram desenho A gente aprovou No local Inclusive Elas vieram aqui Depois de pronto Fizeram todo o levantamento Para os móveis Ficarem tudo sob medida Maravilhão Maravilha E vocês viram Eu mostrei na rádio Os móveis Depois vou mostrar de novo Como vai ficar Cada sala Ficou muito bem feito O trabalho dela Ficou maravilha Arquiteta Dandara É Dandara A arquiteta Dandara Inclusive Você não mandou Minhas fotos dela Vamos fazer as fotos dela Vendo Ela quer fazer Ela chama Como é que chama É A ambientação A ambientação Toda a parte de ambientação Na casa do pai Aquela Urbanização Urbanização Das praças Tudo colocado no lugar Os pés do plano Inclusive aqui da frente também Aqui na frente também Aqui vai ter Aí na frente Quando tiver concluído Que é claro Que vai ficar Após esse serviço O doutor Alexandre Vai pra lá Fazer a praça Aqui na frente Né E eu quero fazer Uma fonte Uma fonte luminosa Com a logomarca Da igreja A bíblia em cima E a bíblia vai ser Como um farol Ela vai ficar Rodando lentamente Iluminando tudo de volta Vai ficar muito lindo E vocês fazem parte Dessa obra Então Parabéns a você Que é pão da vida Você que participa Dessa obra Deus abençoe Em nome de Jesus Amém Pois é irmãos Aí nós mostramos E o pastor mostra Por quê? O pastor mostra Porque o dinheiro É de Deus Mas Deus usa As pessoas Para mandar Então quando eu mostro Você está vendo Em que está sendo empregado E a igreja Pão da vida É uma igreja Que ela Ela atua Em muitas áreas Né Nós levamos A equipe da igreja As missionárias Missionários Irmãos da igreja Para a rua Para medicar Para medir pressão Para olhar A glicose Para levar o alimento Para as ruas Para os moradores De rua Na mesma hora Que a igreja Está sendo construída Que o calcente Está sendo construído Que a casa do pai Está sendo construída Nós estamos também Nas ruas Cuidando desses moradores De rua E foi uma ação Que nós fizemos Com a distribuição De mochilas Mochilas de alta qualidade Ao colchoado Inclusive nós temos Muitas outras agora Que vai ser distribuído Dia 14 de julho Com fé em Jesus Cristo No aniversário Do pastor Chico Chagas Porque todo aniversário Nosso Nós fazemos na rua A festa com eles A gente leva A banda da igreja Leva a som Faz um grande culto Um grande jantar Eu janto com eles Na rua lá Eu faço isso já Há mais de 10 anos Antes da Pão da Vida existir Eu já fazia isso Com meus recursos Eu não tinha condições Como eu tenho hoje Porque hoje A igreja ajuda Né Mas nós fazemos Esse trabalho E além desse trabalho Nós temos também O almoço Que a gente fornece Aos moradores de rua E nós temos Amizade com eles Hoje Eu posso ver Muitos deles Querendo ir Para a casa do pai Vocês vêem né Na transmissão Eles Quando é que abre lá Eles querendo ir Por que isso pastor? Porque estabeleceu-se Laços de amizade Da igreja Pão da Vida Do pastor Chico Chagas Da pastora Jó Sanete Com eles Então eles passam A confiar na gente Essa confiança É eles pensando assim Quando eu for Para a casa do pai Eu vou ser bem tratado lá Por que? Porque o pastor Trata a gente bem aqui E vai tratar bem lá também Morador de rua Irmãos Ele é muito desconfiado Porque ele sofre muito Na rua Eles apanham Né Eles sofrem Então nem sempre Você chega para dar amor E eles recebem como amor Porque eles pensam Que é mais uma agressão Que vão sofrer É mais pedrada Então eles tem medo Mas como a gente Já faz isso Há tantos anos Nós ganhamos A confiança deles Graças a Deus Por isso Louvado seja o nome De Jesus Por isso Hoje eles confiam Eles dizem Não pastor Faz essa obra Há tanto tempo A gente pode confiar Pode confiar Que ele realmente Faz porque ama Deus Faz porque ama a obra Não é verdade? É Amanhã mesmo Nós vamos estar Em nome de Jesus Com a permissão de Jesus Cristo Na casa do Pai Logo cedo Preparando o almoço Com as irmãs Para levar para eles Para a rua E vocês vão acompanhar ao vivo Né Eu já fui criticado Irmãos De pessoas dizerem assim É porque é que o pastor Mostra isso A Bíblia não diz Que dê com a direita Para que a esquerda Não veja A Bíblia diz isso Mas é quando você faz Com o seu dinheiro Você fazendo com o seu dinheiro Aí você não pode estar mostrando Mas se eu faço com o dinheiro dos outros Eu faço com dismos e ofertas da igreja Eu tenho que mostrar para a igreja Nós temos irmãos em vários lugares do mundo Que mandam ofertas para essa obra Não só para a obra de alimentação dos moradores Mas também para a pregação da palavra de Deus Para a manutenção da rádio Para a construção do que nós construímos Então nós precisamos realmente De termos a direção de Deus E mostrar para os irmãos Para quê? Para o irmão Saber que está sendo bem empregado O seu dinheiro E ele por causa disso Ele vai ter confiança Entendeu meu irmão? Confiar não O pastor Chico faz a obra Eu mando meu dismo E vejo onde é empregado Eu vejo o trabalho que ele realiza Eu vejo a alimentação Que ele dá para os moradores de rua Eu vejo a casa do pai Sendo construída para eles Eu vejo igreja sendo construída Eu vejo família sendo aparada Eu vejo crianças recebendo leite Da fazenda do pai Então tudo isso É somente para dizer para você Que é Da pão da vida Dizer para você Nós estamos trabalhando Nós estamos trabalhando Nós estamos entregando leite Para as famílias Leite da fazenda do pai Nós estamos fazendo Aquilo que Deus nos manda fazer É irmãos Eu louvo a Deus pela vida de vocês Eu louvo a Deus pela vida da igreja Porque a igreja pão da vida É uma igreja Muito cheia de amor Muito cheia de amor Você vê a felicidade Nos olhos dos irmãos e das irmãs Desses irmãos que recebem O carinho nosso Através do amor de Jesus Cristo Através dos dismos e ofertas Meu Deus Quantos irmãos Não recebem isso com alegria Muito grande no coração Quantos não recebem Imagine a mãe de família Tem uma igreja Onde ela e a sua família Recebe a palavra de Deus Recebe o lanche Recebe o leite Vê seus filhinhos ali Tudo alegre na igreja Salinhas de criança Bem organizadas Inclusive Vamos começar a construção agora Da sala de criança Lá da igreja de Russas Com o pastor Fagner Pastor Amanda Oliveira Então nós temos essa ação social Isso aqui irmãos É o pastor Chico que faz? Não É Jesus que faz irmãos É Deus dizendo ao seu coração Abençoa esta obra Que eu vou te abençoar Planta nesta obra Semeia nesta obra Que eu vou fazer a tua semente Frutificar Eu vou multiplicar na tua vida Multiplicar na saúde Na vida financeira Na vida familiar Porque a alegria De cada mãe de família dessa Que recebe a cesta básica Recebe o leite A alegria de cada morador De rua desse Que recebe o almoço Que recebe os cuidados A roupa O medicamento Quando precisa A alegria deles Vai trazer bênção Para a sua vida E a igreja pão da vida Mostra Porque tem o que mostrar Graças a Deus Louvado seja o nome de Jesus Nós mostramos Porque temos o que mostrar Nós temos obra A igreja tem serviço Vocês fazem o serviço Pessoas distantes Nós temos aí A Socorro Semite Nossa moderadora E tantas outras irmãs Que ajudam a construir Essa obra como você Eu citei Socorro Para citar apenas Uma das muitas Que ajudam a obra Que traz alegria Ao coração Dos moradores de rua Você imagina A alegria de Deus Por saber que você Irmã, irmão É abençoadora Desta obra Essas mochilas aí Foram entregues Com lençol Com pasta Com escova Com sabonete Com calção Com roupas Como não se grata A um Deus Tão grande Que faz tantas coisas Por nós Como não agradecer A esse Deus maravilhoso Que usa vocês Para abençoar vidas Além das curas Dos milagres Das maravilhas Que Deus faz Como é que eu posso Deixar de mostrar Isso, irmãos Eu não posso Deixar de mostrar Por quê? Estou prestando contas Estou prestando contas Estou fazendo Aquilo que Deus Determinou a mim E a vocês É preciso Que você veja O que está sendo feito Para você dizer Eu dou meu dízimo Com amor Do meu dízimo Com amor Aqui a irmã Evaniele Lima Ela é Da nossa igreja Ela é o irmão Dini O irmão Dini É o que está Trabalha com Esquadrias Vidro É quem está fazendo As janelas Nada Do call center Então quando você Vê a obra sendo feita Você tem prazer Eu digo a vocês Que eu fui dizimista De igreja Que eu não via Nada acontecer Nada Você às vezes Dizima numa obra Tão rica Que você fala Essa igreja é rica Um prédão Uma coisa mais linda Mas é só aquilo ali Não tem mais nada Não socorre ninguém Você não vê um irmão Recebendo Nada Uma irmã Às vezes está dentro Da igreja Passando necessidade Olha a Marília Lima Lá da China Dizendo Eu amo ser Pão da vida Amém Minha amada Ela está falando isso No canal RTV Pão da vida Ela também é moderadora Lá Então nós ficamos felizes Para a glória De Deus Isso tudo é para a glória De Deus E eu sou consciente Viu Isso não me sobe Não sobe meu ego Não vem a minha cabeça Que sou eu Que faço Pelo contrário Eu digo quem faz É todos que ajudam Esta obra Tocados pelo Espírito Santo Quem faz é Jesus Ele é que faz Eu apenas administro Eu só administro Só administro A gente abre igrejas Não como empresa A gente abre igrejas Como porta de entrada Para o céu Mostrando Jesus Cristo Ele é a porta Entra aqui Que você encontra ele Você entra na porta Da igreja E dessa porta Da igreja Você entra Na porta Que é Jesus Cristo Para achar Sua salvação Está vendo Então Me perdoe Se às vezes Eu mostro Muitas coisas Mas eu vou dizer A vocês Pense da alegria Que eu tenho Que eu tenho No meu coração Quando eu saio Para mostrar Quando eu saio Assim Para visitar as obras Meu irmão Eu saio Tão feliz Ontem eu fui No call center Lá no centro administrativo Fiquei tão feliz Fiquei tão alegre Quando eu cheguei lá Que vi a evolução Da obra Que vi a obra O avanço Que a obra teve Eu fiquei tão alegre Quando cheguei Na casa do pai Que vi aqueles Canterim pronto O irmão Já fazendo a parte De ter travado De trás Já levantando Debaixo da escada Umas paredes Para transformar Em armários Para guardar as coisas Como é que você Não fica feliz Meu irmão De ver Deus Trabalhando na obra Como é que você Não fica feliz De ver isso aqui Isso aqui é um desenho De como vai ficar O call center Olha o call center À noite A iluminação Até a iluminação É projetada Eu falo call center Mas isso é o centro Administrativo Da pão da vida A missionária Adriana Carina Está sonhando Com esta obra Que ela vem Desde que abriu O call center Que a pobrezinha Vem trabalhando Em um quartinho Bem pequenininho Prensadinho Né E aí ela está vendo Isso aí Olha aqui Como vai ficar lindo De noite O call center Deixa eu tirar aqui A tela Para vocês verem melhor Olha aí O call center Como vai ficar de noite Olha de dia Centro administrativo Da igreja A pão da vida Nós vamos botar Bem grande ali Os irmãos Vão ter o pastor No gabinete lá Apesar do que Que eu gosto muito De andar mesmo Ficar parado Não é para mim não Eu peço a misericórdia De Deus Todo dia Senhor Tem misericórdia De mim Nunca me deixe parado Igreja pão da vida Igreja do amor E você saber Já pensou Você vem para Mossoró E vai dizer Rapaz Olha o que eu ajudei A construir Meu Deus Olha o que foi Que eu ajudei A fazer Vai na casa Do pai Aqueles homens ali Tudo comendo Aprendendo profissão Tudo rindo Feliz Satisfeito Você dizer Olha aí Rapaz Foi o que eu ajudei A fazer Hein Vendo igreja Sendo aberta Como a igreja De Junqueiro Vai ser aberta Agora Sábado Daqui a oito dias Me diga uma coisa Você sente-se Feliz com isso? Cadê o povo Da pão da vida? Eu quero ver Você dizer Se você Acha bom isso Porque Eu sou muito feliz Por fazer isso Mas muito feliz Feliz demais Por fazer essa obra Muito grato a Deus Eu vejo aqui Tantas pessoas Que nos ajudam Tantas Mulheres de Deus A palavra de Deus Diz que aquelas mulheres Que andavam com Jesus Sustentavam o ministério De Jesus Com as suas fazendas Quer dizer Com o que elas ganhavam E eu fico muito feliz De ver Tantas irmãs Olha a irmã Francisca Saimos lá de Londres Botou Amo o pastor Me sinto feliz Pastor O Hédido E Santo Silva Né? Isso é Deus Purim Nessa obra Daiane Amâncio Olha aí Os irmãs Dizendo Eu me sinto feliz Pastor Quando o Senhor Mostra Porque eu estou mostrando O que estou fazendo Com o que vocês mandam É uma prestação De contas Eu estou dizendo Olha aqui Pastor está pegando O seu dinheiro O seu Sua semente E está lançando A semente está sendo lançada Porque irmãos Não é falar mal Não Mas tem muita igreja Que tem milhões A juro Nos bancos Que gasta Com muita coisa Que não é Para fazer a pessoa Crescer Conhecer Deus A irmã Janaína Alves Botou Eu me sinto muito feliz Em dizimar Nesta obra Eu sonho em conhecer Pessoalmente E vem Se Deus quiser Vem Inclusive Irmãos A Atalaia Tu Está preparando Uma caravana Para vir Para Mossoró Já com hotel Porque vai vir Muitas pessoas Vários irmãos e irmãs De São Paulo Já reservaram Olha a irmã De Gios da Bahia Fico muito feliz Pastor Né A Maria da Paz Feliz demais Em ver o crescimento Da obra A Daiane Amâncio Deus é Deus De maravilhas Então assim A Sula Gorgona Maravilhoso Pastor Quer dizer Eu vejo que vocês gostam Por isso que eu mostro Eu vejo que algumas pessoas Até saem da live Quando eu mostro Algumas saem Porque precisam sair Mas tem delas Que saem Porque não quer ver Isso não toca a elas Eu respeito Não tem problema Só que quando você Semeia numa obra E você vê Uma obra Como essa sendo feita A alegria Toma conta Do seu coração Toma conta Porque você vai saber Que aquela obra Realmente é uma obra De Deus Na sua vida É assim ou não é? A Célia Santos Da Bahia Botou muito feliz A Rosângela Gomes Botou Pastor Abra uma igreja Aqui Aonde? Amém Pois é Deixa eu trazer aqui Deixa eu trazer Tá quase encerrando Porque eu vou Vou já resolver Uma questão ali Eu tenho uma Uma reunião hoje Muito importante Hoje é tarde Quero mandar aqui Um abraço carinhoso Para o irmão João de Deus Irmão João de Deus Lá em Na Bahia Né? Ele abriu uma célula Em sua casa Na rua Brumado 236 Bairro Camaçã Residência do irmão João de Deus Itapetinga Bahia Um abraço Irmão João de Deus Depois vamos conversar Nós vamos Nós vamos espalhar Pão da vida Espalhar a obra de Deus Através da pão da vida Por esse mundão De meu Deus Vamos criar célula Em tudo quanto é lugar Deixa o calcente abrir Porque eu vou precisar De uma De um centro Um centro Um lugar Uma sala Onde vai administrar Essas células Que vocês vão Vão receber material Pela internet A palavra da semana A reunião da semana Vocês vão se reunir Por semana Alguns vão só De 15 em 15 dias Outros vão só Uma vez por mês Mas a gente vai decidir Isso Vai conversar Nós vamos ter Uma equipe De pastores E o pastor Chico Vai estar à frente de tudo Mas o pastor Gabriel A pastora Jossa Neto A pastora Isla Para a gente A pastora Ângela Para a gente direcionar Vocês Como dirigir a célula Nas pregações Como é que vai ser feito Essas células Vão ajudar a obra Financeiramente Para quê? Para a gente comprar Caixa de som Microfone Para mandar para esses irmãos Ou comprar lá Onde eles estão Criar Igrejas no lar Pequenos rebanhos De Deus Para que a obra Seja feita E dessas células Elas vão se transformar Igrejas depois E quando elas se transformarem A gente já vai ter pastores Ali Naquele lugar Que virão para Mossoró Para ficar conosco 15, 30 dias Para ser treinado Nosso centro de treinação Como vocês viram aí No auditório Do centro administrativo Para a gente espalhar a obra Para a obra crescer Viu Edna Nós temos um projeto Da igreja em Macaé No Rio de Janeiro Já temos até O casal de pastores Aí em Macaé Pastor Wagner E pastora Sida Sida de Macaé Um homem de Deus Estive com ele agora E com a irmã Sida Lá em Foz do Iguaçu No encontro de casais Da pão da vida Portugal Eu vou em Portugal Ainda esse ano Mara Silva Já ganhei as passagens Da Atalaia Tu Para mim e a pastora Jossa Neto Visitar Portugal Irei lá Estou pedindo a Deus Saúde Saúde Que ele mantenha Esse ânimo Que eu tenho Deus mantenha Esse ânimo Essa disposição Me dá mais força Porque esses últimos anos Da minha vida Não sei se vai ser anos Meses ou dias Ele é que sabe Eu quero trabalhar Para Jesus Mais e mais 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 Para Deus fazer Uma grande obra Ele já está fazendo Viu Ah sim A pastora Silvia Respondeu Vou ligar para a senhora Agora pastora Silvia Rapaz Sim Deixa eu ligar aqui Estou ligando para a pastora Silvia Lá dos Estados Unidos Ela é Ela é filha Da Filha da Da mamãe Joice Mamãe Joice Tem noventa e três anos Cadê mamãe Joice Pai do Senhor Minha pastora Tudo pastor Tudo bom querido Pastora Como você é bonita Pessoalmente Com todo respeito Deus lhe abençoe Glória a Deus Que linda Que isso Obrigada querido Obrigada Só um minutinho Está na frente Está na frente Da igreja ainda Estou Estou na frente Da igreja Estou sim Nós estamos abrindo Abrindo duas igrejas Nos Estados Unidos Que legal Que benção Uma em Miami E outra em Orlando Olha quem está aqui Olha que coisa linda Amodejo Que coisa linda Olha mamãe Joice 93 anos 93 anos Oh meu Deus Que coisa linda Que cabecinha bonitinha Muito obrigada Muito obrigada Jesus querido Por essa Essa Lembrança Para mim Para mim É muito valiosa Muito gratificante Que bom Não tem palavras Para agradecer Olha 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 o que ela está assistindo Aqui ó Está vendo Ah agora entrou Uma propaganda Pera aí Deixa eu arrumar aqui Pera aí Vou lhe mostrar aqui Ela passa o dia inteiro Aqui assim ó Ó Assistindo o pastor Chico Que maravilha O dia inteiro pastor Eu botei outro dia Um pastor aqui Para ela ver Ela falou assim Mas que coisa horrível Comparado com o pastor Chico Não tem nem condições Eu como do Pilar Mignon A palavra de Deus Que ele passa Eu falei Mamãe E ela Não Não Bota ele de volta aí Pera aí Que eu vou passar para ela Um prazer Pastora Só me diga Onde vocês moram aí Orlando Flórida Eita Então eu vou aí O pastor da igreja Que vai dirigir aí Já está aí O irmão Ayrton Ele é evangelista E vai ser consagrado pastor E vai ser consagrado pastor Para assumir a pão da vida Em Orlando Que maravilha Olha que legal Que legal Pois então Nós estamos aqui Amém Nós estamos aqui Tá Vou passar aqui para ela Que ela está querendo falar Deus abençoe Diga a ela que nós estamos ao vivo Viu mamãe Joice A senhora está ao vivo Viu mamãe O munite Eu vi Antes de ontem O senhor falou o meu nome Foi Antes de ontem Foi O senhor olha De vez em quando Uma vez na vida Aí o senhor lembra Aí Ah É evangelista Olha Quando eu dou Quando eu dou um beijo Nessa ovelhinha aqui É mesmo que está beijando a senhora Lembra né Agora eu estou com ciúme Que o senhor está Está beijando muito Aquela Aquela lá Não sei de onde Que o senhor beijou muito Eu nem sei onde Pastor Eu estou tão esquecida Mas tão esquecida Eu estava querendo Isso é milagre de Deus A Silva Vocês Se encontrarem Para trazer Esse milagre Para mim Porque pastora Olha Eu Estou muito esquecida Eu estou muito triste Com isso O senhor não está vendo Minha cara de velha É de Não Estou vendo Não estou vendo Sua cara de velha Não estou vendo Nenhuma ruga aí A senhora está parecendo Uma menininha Ah pastor Obrigada Pastor Mas olha Agora o senhor Melhorou a minha vida E o senhor Vem aqui Pastor Eu vou lhe dar um cheiro Aí Vou lhe abraçar Aí Vou aí Na sua casa Mas quando é Que o senhor vem Eu quero ir Eu quero ver Se eu vou esse ano Ainda Eu estou esperando o visto Que agora está um problema Tirar visto aqui no Brasil Para os Estados Unidos Viu Está complicado Olha No nome de Jesus Vai facilitar Vai sim Deus vai Vai abrir porta Para o senhor Para ele Porque Vai ser um milagre Para mim Pastor Que maravilha Porque eu vou Olha Olha O senhor não imagina Está complicado Está complicado Não imagina Isso Foi Que pode Através Para mim Eu fico Eu fico lhe olhando Todo dia Essa televisão Amanhece E já está ligada A televisão Já está ligada Aí eu fico pensando Eu já falei Com a Sil Hoje o senhor Porque a Sil Não sei se ela acabou De dizer Que ela acabou De chegar De Israel De Israel Que maravilha É Que maravilha Glória a Deus Mas mamãe Mamãe Joice Se a senhora Tem 93 anos 93 Acabei de fazer Olha O senhor Fez o O senhor Fez o Fez o O senhor Fez o Aí depois Foi o meu Em seguida Aí Aí Quem dera Que eu pudesse Passar isso Para ele Porque ele Aniversariou Eu E tudinho Eu não Desligo É um dia inteiro Eu não vejo Mais nada Eu não sei De nada Em televisão Eu não sei Mais de nada É só Chico Chagas Amém Glória a Deus E eu mando O pessoal Eu digo Gente Vocês Perdem Tempo Isso é Perda de tempo Isso é pecado Quanta coisa Linda Que acontece ali É milagre É tudo É tudo Que é melhor Tudo que Deus Preparou de melhor Está naquela televisão Que maravilha Que coisa maravilhosa Olha Eu vou deixar Para a senhora Aqui uma palavra Que é a palavra De hoje do culto Diz aí As 40 29 Que diz assim Já viu né Ele fortalece O cansado E dá vigor Ao que está Sem forças Para Deus Renovar suas forças A senhora É muito difícil É raro Uma pessoa Chegar na sua idade Como a senhora Com um rostinho Tão bonito Sem rugas Sem nada Isso é raro demais É raro A senhora A senhora É muito bonita Eu não vou dizer Que a senhora Tem que casar Por causa da idade Não ia dizer Tem que casar Arrumar um varão Mas a senhora Já está com 93 anos Agora eu quero ver E a Silvia A Silvia A sua filha Ela é bonita Desse jeito Porque puxou a senhora Ô Silvia Pegou a minha beleza Pastor Agora mais bonito Vai ser Mais bonito Mais agradável A hora que o senhor Vier tomar um café Quando o senhor Vier aqui em Orlando Vim aqui em casa Vou Eu vou Eu vou aí em Orlando Vai consagrar o templo aí Depois eu quero até Falar com Silvia Para tirar algumas dúvidas Silvia Sobre a abertura Da igreja aí Viu? Ó É Vai ser fácil Fácil Mas Pastor O que é difícil Para o senhor O senhor é o filho de Deus Um escolhido Um abençoado Amém É esse povo aqui É esse povo aqui que fala Toda hora A gente fala Toda hora É Não é Nem Mente Todo mundo Fala a verdade Querido Amado Abençoador Filho de Deus Pastor Isso é difícil Tem uma pessoa Tem uma pessoa que Abençoa Ajuda Nós já temos Nossa igreja Quantos anos? 22 22 anos Se o senhor Se o senhor Vê Desse na maninha Em pé Do senhor Entendeu? O senhor Vai vir Aí o senhor Abre a boca Dá uma Beijo Inclusive Pastora Silvia Quando eu for em Orlando Eu quero levar uma palavra Na sua igreja Amém Maior prazer Meu Deus Cada igreja Vai ficar pequenininho É Agora O senhor Vem aqui Aqui em casa Eu quero ver Vou sim Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pastor Aí Aí eu vou Também lá Um dia O senhor Ora por mim Eu ando Porque eu ando Caindo aqui Pastor Eu não sei O que eu tenho Pastor Sabe o que é? É Não dói Não dói nada Eu nunca fui doente Nunca fui doente Eu tive minhas filhas Minhas filhas Graças a Deus São bem criadas Bem criadas São espertas São Primeira Primeiramente São de Jesus Glória a Deus São de Jesus Agora O resultado De repente Coisa de um mês Na sua Apareceu Uma coisa Na minha cabeça Na minha cabeça E olha Eu fico Tonta Eu fico Tonta Mas por que Tô tonta? Aí Me agarraram Nas paredes Me agarraram Nas paredes Aí As meninas Me cuidaram Eu tenho Médico Tenho Médico Toda a vida Aí O meu Médico Ele é Querido Muito querido Cuidadoso Comigo Eu tenho Eu tenho Uma foto Grande Dele Aqui Depois Eu quero Uma foto Grande Também Aqui Amém Aí Aí Pastor Ele é Muito carinhoso Apesar Dele Nem ser Cristão Ele Não é Cristão Mas Ele é Carinhoso Eu tenho Uma foto Abraçadinha Com ele Aqui Está aqui Na minha frente Aí O resultado Ele me cuida Com carinho Eu sinto Que ele tem Carinho Eu não consegui Nada Agora A Silvia Foi Com a caravana Delas Chegou Credito Que eu estava Melhor Tava Tocando Essa cama Deitada Aqui E eu choro É Mas Deus Vai me levantar Deus vai levantar Vou fazer Vou fazer Uma oração Com toda a igreja Que está me acompanhando Aqui Nós vamos orar Pela irmã Joice Agora E pela pastora Silvia Meu Deus Pelo ministério Eu vou orar Dizendo Maravilhoso Deus Santo E Eterno Pai Senhor Estou Debaixo Da tua Palavra Coberto Pela tua Fidelidade Pelo teu Grande Poder A tua Palavra Santa Diz Tudo Que pedires Em meu nome Eu te darei A tua Palavra Diz Deus Que nós Vamos Impor As mãos Sobre os Enfermos Eles serão Curados Eu estou Eu estou Aqui com a Minha Mão Sobre a Cabeça Da irmã Joice Pedindo Deus Que o Senhor Renove As forças Da tua Filha Tira Pai Querido Qualquer Problema Que ela Tiver De labirintite Tira Essas Tonteiras Deus Fortalece Os ossos Os músculos As articulações Da tua Filha Porque Deus A tua Filha Já é Prova Do teu Imenso Amor Deus Abençoa Ela Deus Dá Ela Muitos Anos De vida Ainda Para que Ela Prossiga Glorificando Seu Nome Como Sempre Foi Abençoa Deus Toda Sua Família Abençoa A pastora Silvia O seu Ministério A sua Vida Sua Saúde A sua Família Estende Agora Pai Do teu Alto Céu Tua Mão Santa Determinando Que a tua Filha Joice Será Renovada Deus E ela Sentirá Forças Pai Para fazer Aquilo Que ela Ama E eu Peço Pai Querido Que o Senhor A mantenha De pé Para a glória Do teu Santo e Maravilhoso Nome Amém 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 Pastor Que Deus Dê Diante Dessa Oração Em dobro Para a sua Amém Amém Do seu Ministério Senhor Dos seus Filhos Que eu fico Vendo Pastor Do seu Lado Todo Tempo Ali O senhor Orando E ela Com as Orelhas Fechadas Concordando Se eu Estão Limpas E O seu O seu Grupo Mesmo Aquela Paixão Tudo isso Concorre Pastor Para Para a sua Felicidade E o Principal Nosso Deus Amém Jesus É de Abenço O senhor está tão lindo Pastor Porque é isso É Aí nos Estados Unidos Mora a irmã Aparecida A irmã Aparecida Ela é Mãe da Marilene Ela mora em Miami Ela tem Oitenta e quatro Anos Ligou Ligou para Mim Falou Pastor Ora Para Deus Abrir uma Porta de Emprego Para Mim Eu falei A senhora Ainda quer Trabalhar De Empregada Eu Quero Eu sou Cozinheira Profissional E eu Falei Marilene Falei Marilene Isso é Verdade Sua Mãe Ela já Arranjou O emprego Está Trabalhando Fala Meu Deus Do céu Eu Digo Essa só Pode ser Parenta Irmã Joice Não tem Condição Não Quem sabe Você não vai Arranjou O emprego Também Pastor Eu sou Esperta Pastor Eu sou Magrela Eu sou Magrelinha Entendeu Mas eu Eu cuido De tudinho Mesmo assim Eu estou Deitada Aqui Mas eu Levanto Vou lá Na cozinha O que tiver De sujo Eu estou Arrumando Estou Lava Aí eu Vendo Descansar Na cama Mas pastor O que manja Me perturba É a minha Cabeça Já estou curada Já está curada Em nome de Jesus Tome posse Da oração Tomei Já tomei Olha O senhor Merece Melhores de beijos Depois peça Para a Silvia Repetir Aí no Youtube A sua participação Viu Você está no ar Querido Que eu Te amo Amo De todo Meu coração Amém Deseio O melhor Para a sua vida Para a sua família Para tudo Aqui Deus está No seu ministério Pastor Amém O melhor Eu quero que Deus Faça para o senhor Querido Um beijo Um beijo Vamos nos falar Outra vida Viu Silvia Então Pastor Vamos estar Em contato Esse 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 número Aí É o meu Número E aí Você pode Entrar em contato Comigo Pastor E a gente Vai conversar O que eu puder Fazer Vai ser uma alegria Aqui nós temos Uma aliança De pastores Em Orlando Que maravilha E essa aliança Já tem 22 anos E eu sou vice-presidente Lá Conheço Muita gente Muita gente Me conhece Apesar Apesar de que A turma Mais nova Ainda Não me conhece Mas a turma Que já está aqui Há mais tempo Me conhece Bastante E aí O que eu puder Ajudar vocês Aqui Vai ser um prazer Tá bom Muito obrigado Pastor Vem Prega Lá na Seara Depois vai lá E prega Da aliança Dos pastores Nós temos Agora Uma média De 120 Igrejas Brasileiras Aqui em Orlando Que maravilha Eu quero falar com você Depois Pra gente falar Sobre documentação Que é que é preciso Como é que tem que fazer Sim Vamos falando Vamos falando Deus está abrindo A porta pra pão da vida Através da sua vida Silvia Glória a Deus por isso Amém Amém Vai ser uma alegria O que não falta aqui É gente Pra ser ganha Pra Jesus Viu É verdade Tem muita gente Pra ser ganha Pra Jesus Então Tem muita gente Eu tenho certeza Que todos Que Deus Traz pra cá Que tem o coração Verdadeiramente Na obra de Deus O Senhor Vai prosperando O caminho Vai abrindo Não é um caminho Fácil Porque isso aqui Apesar de Ah é América O pessoal Pensa que aqui é fácil Não tem nada de fácil É Silvia Sabe o que é Sabe o que é Que eu estava vendo Com tristeza Especialmente Na Califórnia Muito jovem Jogado nas drogas Nas ruas Meu Deus Que tristeza Eu falei Meu Deus Como precisa De obra E aqui Pastor Sabe o que Que está precisando Está precisando Também Pra que As pessoas Sejam Realmente Principalmente Os brasileiros Sejam Alinhados Com as coisas De Deus De Deus De Deus Porque eles Chegam Aqui Gente Que aí Vai na igreja Todo dia Chega aqui Vai na igreja No domingo Uma vez Por semana E mesmo assim Vai de vez em quando Vai esfriando Sabe Então as pessoas Agora o pastor Agora o pastor O pastor O pastor que vai lá Para a região De Miami Onde mora o Givanildo A Edneide Ele é o pastor Henrique Jorge É o nosso pastor Que está hoje Em São Paulo Capital Mas é um pastor Muito experimentado Muito experiente Que benção Que benção Pois olha pastor É mesmo uma coisa Que há necessidade Mesmo Sabe Nós estamos vendo Assim Uma necessidade Enorme De ganhar almas Aqui Tem muitos brasileiros O senhor Há 25 anos Atrás Nós morávamos Em Connecticut Nós temos 37 anos Que moramos aqui Nos Estados Unidos E nós morávamos Em Connecticut E o senhor Falou Que ele iria Trazer os brasileiros Para Orlando Quando eu falei Com ele Eu falei Senhor Mas Orlando Não tem nada Só tem uma Disney O que a gente vai fazer Na Disney Eu não quero E ficar na Disney Eu estou tão bem Onde eu estou Nós estávamos Na zona de conforto E aí Deus falou Não Mas vocês precisam ir Porque eu vou levar Os brasileiros Para Orlando Há 25 anos Atrás E quando nós Vimos Assim É uma imensidão De brasileiros Aqui E os brasileiros Chegam aqui Parece que ficam Tudo Eu acho que fica Todo mundo doido Aqui nessa terra O que chega Fica deslumbrado Com a terra Então Quer ir para a Disney Todo domingo Eu digo Gente Pode ir para a Disney O dia que você quiser Agora domingo Não Domingo é o dia Do Senhor Vamos consagrar Esse dia Ao Senhor E aí É uma luta Isso eu acredito Que está acontecendo No mundo inteiro Não é só aqui Mas eu digo Aqui porque é onde Nós estamos Então a gente A gente vê A realidade Do lugar Mas Deus Ele sabe muito bem O que está fazendo Se o Senhor Está trazendo O pão da vida Para cá É porque ele tem Um propósito Com certeza E ele tendo Um propósito Ele vai alcançar Vidas Que só Toda vida Poderia alcançar Assim como A Seara também Tem a caminhada Dela E a caminhada Da Seara É para aqueles Que estão ali Deus tem propósitos Amém Glória a Deus Né com nossas vidas E a gente tem que saber Agradecer a Deus Onde quer Que o Senhor Nos coloque Seja onde for No mundo Que Deus nos coloque A gente tem que entender Que o propósito De Deus É maior Do que qualquer Outra coisa Aleluia É verdade Então Esse tem que ser O entendimento Né Que onde eu estou Se for a vontade De Deus Que eu esteja ali É o melhor lugar Do mundo Então a gente Dessa Dessa forma A gente vive feliz E agradecido a Deus Né Com o coração Focado E andando Nos caminhos Né Então Olha pastor Um prazer Pastora Deixa um versículo Aí para o pessoal Que está com a gente Tem milhares de pessoas Nos acompanhando Amém Amém Olha o versículo Que sempre tocou A minha vida Foi Romanos 12 1 e 2 Que ele fala Rogo-vos Pois irmãos Pelas misericórdias De Deus Que apresenteis Os vossos corpos Como sacrifício vivo Santo e agradável A Deus Que é o vosso culto Racional E não vos conformeis Com este século Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que experimenteis Qual seja Boa Perfeita E agradável Vontade de Deus Que Deus abençoe Cada um aí Obrigado Deus abençoe Eu amo essa palavra aí Deus abençoe Não é? É uma mensagem De transformação De cabeça Fala tudo Fala tudo Fala tudo Abre sua cabeça Confie em Deus Entenda Não vá pelas emoções Entenda Que o nosso Deus É fiel Maravilhoso Para nos manter de pé Em qualquer circunstância Tá certo Deus lhe abençoe Dê um beijo Na mamãe Joice E diga Esse é em nome do pastor Chico Eu sei que você beija ela todo dia Porque quem tem Uma mamãe dessa Tem um presente na vida É verdade É verdade Eu sou uma abençoada Obrigada Obrigada pastora Deus abençoe vocês Obrigado Deus abençoe Tchau Tchau Aí foi a pastora Silvia Falando direto Nos Estados Unidos Lá de Orlando Vocês viram aí Meu Deus Eu fiquei impactado Glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus Eu acho que Jante Silva Vai ficar desse jeito aí Com 93 anos Fazendo tudo Que a mamãe Joice faz Eita glória Que Deus maravilhoso Tá vendo aí Ayrton Eita Glêus maravilhoso Deus é grande Né E agora Eu que acho interessante Irmãos É o rostinho Da mamãe Joice Né Mamãe Joice Com 93 anos Com rostinho De menino de 20 Que negócio é isso Isso só pode ser Isso é os mistérios De Deus na vida dela Né E a pastora Silvia Ela parece muito Com a mãe dela Não é verdade Parece demais Com a mamãe dela Glória a Deus Por isso Louvado seja o nome De Jesus Cristo Deus é tremendo Nós vamos Orar agora E agradecer a Deus Por este culto Muito abençoado Ontem foi o aniversário De Ayrton Viu? Foi o aniversário Do irmão Ayrton ontem Foi ontem Parabéns Irmão Ayrton Aí em Orlando Nosso pastor de Orlando Deus abençoe Parabéns Aniversário dele Eita Irmã Daiana Em Brasília Deus abençoe Sua vida Minha amada Deus abençoe Toda a família Glória a Jesus Que Deus tremendo Que Deus maravilhoso Você percebeu Que quando a gente Conversa com a pastora Silvia A gente sente Uma presença Tremenda de Deus